Bom dia a todos, eu gostaria de dar as boas-vindas em nome do Instituto de Estudos Avançados e chamar para compor a mesa a professora Marta Retti, pró-reitora adjunta da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, André Rocha, diretor de conteúdo da plataforma Multimídia 1 Brasil, o professor Marcos Silveira Buqueride, presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e o professor Hamilton Varela, presidente da Comissão de Pesquisa do IEA e representa hoje o professor Paulo Saldiva, diretor do IEA. Bom dia a todos, é uma satisfação recebê-los aqui no nosso IEA para mais um evento da série do Workshops Estratégicos da Pró-Reitoria de Pesquisa. Eu cumprimento inicialmente meus colegas aqui da mesa, o professor Marcos Buqueride do IB e o presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a professora Marta Retti da Fefeleche, a minha colega lá na Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, a Pró-Reitora adjunta, e o André Rocha, que é o diretor de conteúdo da plataforma de multimídia da 1 Brasil. Esse workshop estratégico é uma série de eventos que foi encabeçado originalmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, uma parceria muito virtuosa com o Instituto de Estudos Avançados e que tem contato também com o apoio da Ciesp. Nós já realizamos cerca de 26 ou 27 eventos e todo o conteúdo é disponibilizado, é transmitido ao vivo e disponibilizado online depois de edição no site do IEA. Então tem sido oportunidade muito boa, o objetivo inicial, quer dizer, tem sido oportunidade muito boa de fomentar novos arranjos de pesquisa dentro da nossa universidade, essa universidade considerada gigante para todos os padrões mundiais, e mapear a expertise e fomentar novos arranjos de pesquisa. Então temos tratado de temas em todas as áreas do conhecimento e tem sido uma grande satisfação interagir com a comunidade USPiana e também fora da USP através desses eventos. Então, para essa abertura de hoje, eu passo a palavra agora para o presidente da Ciesp, o professor Marcos Buccherich. Bom dia a todos, é um prazer em recebê-los no IEA. Em nome da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, gostaria de dar as boas-vindas e cumprimentar mais uma vez a Proreitoria de Pesquisa da USP pelo trabalho que vem fazendo com os workshops estratégicos. É um conjunto de workshops, como o professor Hamilton mencionou, que por ser filmado e por ser arquivado e ter um conteúdo, ele está criando um conjunto de informações estratégicas realmente para a Universidade de São Paulo, que eu espero que seja visto e seja usado nas próximas gestões, na nossa próxima reitoria e nas reitorias que virão. O lema da Ciesp é que, quando a gente usa ciência para tomar decisões e para fazer gestão, a gente fortalece a democracia. Então, a nossa crença é que tudo o que a sociedade fizer, que tenha como base conhecimento científico, por ser o conhecimento científico aquele que tem a maior probabilidade, não que seja verdade, mas aquele que tem a maior probabilidade de estar mais próximo da verdade, de como as coisas funcionam, isso faz com que as decisões que serão tomadas sejam decisões que têm menor probabilidade. a probabilidade dá errado. Então, a essência disso está por trás desses workshops estratégicos, certo? E por trás de tudo que a Ciesp tenta apoiar e mover. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidá-los no domingo, às três horas da tarde, nós temos, na Avenida Paulista, uma manifestação pacífica dos cientistas, que é a terceira marcha da ciência. A gente vai se reunir às três horas da tarde na Avenida Paulista, convido de todos vocês, as famílias, na frente do MASP, as famílias, os cachorros. A ideia, o ponto central é que nós estamos recebendo cortes da ciência nacional exponencialmente. Então, cortou pela metade, agora pegou o que sobrava e cortou de novo pela metade. E, com isso, tudo isso que eu falei primeiro para vocês, de que é consciência que a gente consegue decidir melhor, começa a se tornar inviável, porque o país pode estar criando um hiato, um hiato de produção de conhecimento e nos levando de volta, mesmo que seja por um período, à dependência do conhecimento de outros países. E eu acho que, como todos vocês sabem, essa dependência hoje é absolutamente fundamental para definir quem são os países que têm influência no mundo, quem são os países que recebem capital no mundo e quem são os países que têm voz no mundo. O Brasil tem uma ciência espetacular. Nos últimos 30 anos, nós conseguimos chegar, especialmente em São Paulo, num nível de ciência que é, hoje, eu diria, similar em termos de qualidade à ciência europeia, ou a melhor ciência europeia, ou a melhor ciência americana. E isso graças à solidez de investimento, graças à estabilidade dos professores, que muitas vezes é combatida. A estabilidade dos cientistas é muito importante, porque é muito difícil explicar o que a gente faz. Então, essa estabilidade é que permite que cientistas fiquem trabalhando 20, 30 anos e descubram alguma coisa que, depois de 10 anos, se torna um produto e beneficia a todos. Então, desculpe, só aproveitando a oportunidade, porque eu acho que todas as pessoas que vêm aqui à USP e todo mundo que faz um evento como esse, que tem interesse em que as coisas melhorem, do ponto de vista, pelo menos, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, tem a ver com ciência. A ciência é a base disso tudo. Então, nós precisamos que esse evento na Vida Paulista seja não só um evento do cientista, mas um evento de toda a população, porque todo mundo vai ser afetado. Então, voltando mais uma vez, eu parabenizo, aqui no IA nós temos o programa USP Cidades Globais, que eu coordeno, então, falar de cidades para nós é muito importante, a gente tenta reunir todos os projetos em cidades que existem na USP, os grandes e os pequenos, e tentar tirar as propriedades emergentes para que quem vive em São Paulo possa ter um aumento do seu bem-estar. E, então, esse workshop é importante, não só por ser um workshop estratégico, mas ele é estratégico também para o IA, agora falando como o IA, ele é estratégico também para o IA nesse sentido. Então, desejo ótimos trabalhos a todos e ótimos frutos para a nossa cidade. Muito bom dia a todos, é com muita satisfação que a Pró-Reitoria de Pesquisa realiza em cooperação, tanto com outras organizações, com outras organizações acadêmicas, mas também com organizações da sociedade civil e órgãos governamentais, mas esse workshop estratégico. O Hamilton já falou sobre a importância que esses workshops estratégicos têm na agenda da PRP, e também já falou do formato que a gente pretende dar e tem sido muito bem sucedido em dar a esse tipo de iniciativa que reúne e procura fomentar redes de cooperação e de interação em torno de um determinado tema. Este tema, em particular, me parece que não poderia ser mais estratégico contemporaneamente. O tema da gestão municipal, da eficiência municipal, do papel da academia, das organizações não governamentais, da ciência produzida no estado de São Paulo, mas também no Brasil para a gestão municipal, não poderia ser um tema mais momentoso e mais apropriado. Os municípios hoje são atores, organizações centrais na vida dos cidadãos, são eles que são responsáveis por todos os serviços que são essenciais para o nosso cotidiano, desde a educação das crianças, os serviços básicos de saúde, o trânsito, a iluminação pública, as condições de segurança. Então, no nosso arranjo federativo hoje, os municípios, e o que os municípios fazem, respondem por diversas dimensões que dizem respeito ao bem-estar dos cidadãos. Bem-estar esse que muitas vezes não é visível para nós, mas que é propiciado pela administração municipal. O segundo ponto é que a possibilidade de ampliação de recursos para melhorar a vida dos cidadãos e o bem-estar dos cidadãos é uma alternativa cada vez mais limitada. Nós temos que nos acostumar à ideia de que ampliação de recursos não é uma alternativa viável para a frente. Então, resta disso que a gestão municipal e a coordenação de esforços em torno desse tema é uma alternativa sobre a qual nós temos que nos debruçar seriamente. E para isso, a produção acadêmica, como já adiantou o Marcos Bucherich, presidente da nossa Academia de Ciência, tem muito a oferecer em termos de subsídios, em termos de informação para as decisões que são tomadas pelos municípios. Então, volto a insistir no ponto, é com muita satisfação que nós propiciamos essa oportunidade, porque se nós estamos preocupados com workshops que sejam estratégicos, esse tema não poderia ser mais estratégico para o futuro da nossa vida nas cidades. Então, muito obrigada a todos que colaboraram para a organização desse workshop. e tenho certeza que teremos uma jornada de trabalho muito proveitosa hoje. Obrigada a todos. Muito obrigado a todos. Antes de passar para o André Rocha, eu só queria deixar o convite para vocês, quer dizer, o nosso evento deve terminar cerca de meio dia, não é? Então, nós teremos uma USP Lecture às 14h30 no Conselho Universitário, no Prédio da Reitoria. Então, só atravessar essa Praça do Relógio aqui, nós teremos a USP Lecture do professor Ricardo Paes de Barros. Então, eu convido a todos, quer dizer, poderiam pensar que é uma extensão do nosso evento, quem estiver aqui puder aproveitar o título da palestra dele. Então, o Ricardo Paes de Barros vai tratar do que seria o segundo grande tema estratégico da agenda brasileira, que é a questão da desigualdade e as políticas de combate à desigualdade. O Ricardo Paes de Barros é uma pessoa que dedicou a sua vida intelectual a pensar sobre esse tema e tem dado uma contribuição muito importante, seja para a produção de políticas públicas, que é o nosso tema aqui, seja na própria formulação e execução de políticas. Um grande pensador sobre esse tema é uma honra, assim como é uma honra hospedar esse workshop, é uma honra recebê-lo hoje à tarde. Desafios ao crescimento inclusivo do Brasil. Então, é imperdível, eu deixo convido para todos. E agora eu passo a palavra para o André Rocha, da Um Brasil. Muito obrigado, André, e espero que essa parceria seja duradoura. Bom dia, professora Marta Rett, bom dia, professor Marcos, o querido e professor Hamilton Varela. É uma imensa alegria a gente lançar aqui o Um Brasil, o lançamento oficial do nosso curso, chamado de Desafios e Boas Práticas na Gestão Pública Municipal no Brasil. Agradeço aqui o acolhimento por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e também do Instituto de Estudos Avançados aqui da Universidade. Vou falar um pouco dessa parceria que nós realizamos junto à cadeira da Escola de Artes e Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, que surgiu no início do ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, por meio do professor Humberto Dantas, que participa do Um Brasil realizando entrevistas e que nos provocou, no bom sentido, para a gente realizar um curso livre dentro da EACHE com alunos, um curso livre. E nós realizamos, no primeiro semestre deste ano, esse curso, que teve a participação de alunos e também de participação da comunidade, do entorno. Isso foi bem interessante porque não ficou só dentro da universidade. Líderes comunitários também participaram desse curso. E foram 13 aulas, 13 debates, até daqui a pouco a gente vai assistir o trailer aqui desse material que nós estamos lançando oficialmente hoje, com especialistas nas diferentes áreas para discutir as problemáticas dos municípios do Brasil e, claro, as soluções. Discutimos educação, segurança pública, PPPs, plano diretor, orçamento. E até acho que eu vou deixar um pouco depois o professor Humberto Dantas falar e também o professor Fernando Coelho, que foi um grande parceiro desse curso, que a gente conseguiu, sem eles a gente não conseguiria realizar esse material, que foi bem interessante. Então, vou deixar também eles falarem um pouco. Vocês receberam, dentro das sacolinhas, um pendrive que tem também todos os cursos, todas as aulas, que também estão disponíveis no site do Um Brasil e hoje também estarão disponíveis na e-aulas aqui da USP. Tá bom? Antes até de passar o trailer, eu queria falar um pouco do Um Brasil, quem ainda não conhece, que é uma plataforma multimídia de conteúdo que iniciou-se em janeiro de 2014. 2014, a gente pretende, no nosso dia a dia, das discussões e debates, resgatar o debate político, econômico e social do país. A gente vive num momento de crise política, crise econômica, uma polarização, seja dentro das redes sociais, seja fora, dentro das famílias, dentro das comunidades, das amizades. E a gente quer levantar esse debate para estimular a consciência, a cidadania dos brasileiros. Até a gente usa uma premissa de duas perguntas dentro do Brasil. O que você espera do seu país? O que você faz para que isso aconteça? Mostrando que a gente não adianta só ficar reclamando do Estado, do governo. A gente também tem esse papel de cidadão. E hoje já nós temos um acervo de mais de 200 entrevistas. Inclusive, semana passada, estreou uma entrevista que o Humberto Dantas realizou com a professora Marta Hett. Eu recomendo, ela está nos canais do Um Brasil. E a gente também está nas redes sociais. Então, eu também convido vocês a acessarem no Facebook, Canal Um Brasil, no Instagram, arroba Canal Um Brasil. E que é um material aí bem rico, discutindo o Brasil e os brasileiros. Então, agora eu convido vocês a assistirem esse trailer, os debates que nós realizamos aí no primeiro semestre de 2017, deste ano. Estariam os municípios, de alguma maneira, doentes? Doença essa, e mais importante do que isso? Que remédio poderíamos dar aos nossos municípios ou à situação dos municípios brasileiros? Aí quando você fala, bom, os municípios têm 14, 17% do bolo. Mas como é que esse dinheiro se distribui? Temos um problema que é estrutural, mas dentro deste problema estrutural, a gente tem que observar caso a caso. Os documentos exigidos já são produzidos obrigatóriamente. Se disponibilizar na internet é muito fácil, a pergunta é, por que isso não acontece? Um dos primeiros problemas que a Controladoria Geral do município de São Paulo identificou foi o chamado escândalo da máfia do ISS. São 100 contratos assinados. Então, já existe um acúmulo. Apenas como referência, no Reino Unido, que é considerado o berço das PPPs, tem pouco mais de 700 projetos. É interessante porque o servidor público, quando sai do governo, ele é um cidadão. Ele usa todas essas ferramentas com a maior tranquilidade. Usa o WhatsApp, usa tudo isso. Agora, por que dentro do governo eu não faço isso? Eu não uso isso? Se o governo não consegue dar essa resposta, a gente começa a ter uma crise de representatividade. A maneira que sempre se faz isso é não escapando do carro sem trigo. O planejamento é solicitado pela vontade política. Porque grande parte do que você prevê no planejamento não dará resultado na sua gestão. O sistema público de saúde brasileiro fez uma aposta constitucional de ser um sistema universal de direito à saúde. A grande questão é que ele é um sistema em permanente disputa. Uma disputa muito forte de saúde como mercadoria. Não é mais justificado você investir em cultura por si só. É como se a cultura estivesse sempre tendo que socorrer outra área. Não há política local possível no século XXI que não leve em consideração a sustentabilidade como eixo central de todas as políticas públicas. O debate sobre segurança pública no Brasil hoje está extremamente amarrado à questão policial. A questão do acesso hoje para os municípios brasileiros não é mais o grande desafio. Ainda que seja importante, sim, fechar esse capítulo um tanto quanto vergonhoso da história brasileira enquanto educação, universalização da educação. Esse paradigma é do século XX, da especialização técnica burocrática. Ele já ficou para trás. Um dos principais temas hoje em recursos humanos no setor público brasileiro diante da crise econômica financeira é o replanejamento da força de trabalho. E aí Música Música Saiu muito do âmbito teórico, né? E quando você tem a oportunidade de discutir a prática com os atores que estão na ponta, você tem uma outra dimensão da aplicabilidade dessas teorias que você aprende dentro da sala de aula. Vieram pessoas de diferentes vertentes que acreditam que os problemas podem ser enfrentados de diferentes maneiras, mesmo alguns problemas que são correlatos. A gente tinha aqui a visão do especialista, a visão nossa de estudante sendo preparado e a visão da sociedade. Então, ficava muito mais rico o debate. Saiu um pouco do papel e vai para o âmbito mais construtivo das ideias. Então, você partir de ideias amplas e trazer isso para a realidade do município, que é onde você vai conseguir fazer a diferença na vida do cidadão. As pessoas, elas vivem nos municípios, né? Não no Estado, não na federação. Elas têm esse contato maior dentro do município. E aí E aí Então, fica o convite para vocês conhecerem esse conteúdo, seja aí por meio do pendrive que vocês receberam, pelo site umbrasil.com E também deixo um canal aqui de diálogo para críticas, sugestões, que é o contato arroba umbrasil.com Contato arroba umbrasil.com Para vocês também passarem um feedback para a gente aí. Obrigado. Bem, muito obrigado aí a todos. Vamos começar com um pequeno atraso que já foi mencionado no início, né? O painel número 1, que chama... O título é A Realidade e as Soluções para a Administração Pública Municipal Eficiente no Brasil. E para isso eu chamo os professores Humberto Dantas e Fernando Coelho. Então, vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Humberto Dantas. Eu sou, orgulhosamente, um filho dessa casa. Fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado aqui. Foram aproximadamente 14 anos estudando aqui dentro. Porque, obviamente, como bons pianos que sou, me atrasei nos meus estudos. Tranquei matrícula, trazei prazo, pedi prorrogação. Essas coisas são absolutamente normais. E tem que deixar as pessoas tranquilas de saberem que, mesmo atrasando, a gente consegue chegar no final. Tem que entender que tem um ponto final para ser colocado em todos os trabalhos que a gente faz. Mas é importantíssimo. Eu dou aula desde 1999, desde os 24 anos de idade. Já enfrentei públicos aí de 500, 600, 700 pessoas e tal. Mas, quando a gente vem para dentro de casa, a gente sempre fica mais emocionado. Então, eu hoje estou emocionado de estar aqui. Porque é a casa que me formou, é a universidade que me formou. Esse projeto é um projeto que eu gostaria de concentrar minha fala nele. Porque ele é um projeto que atrela diferentes situações e diferentes questões e nos coloca diante de desafios dos mais expressivos. Se a gente for olhar para a universidade do ponto de vista mais conservador do que seja uma escola de nível superior, a gente vai dizer que a escola tem que ensinar. E que a escola fica parada e as pessoas se aproximam da escola e entram na escola e cursam a escola e ponto. Isso é muito restrito, isso é muito limitado. A escola, então, do ponto de vista mais conceitual, legal, daquilo que vige hoje em dia, a escola de nível superior, ela promove a educação, promove a pesquisa e promove a extensão. Esse tripé é um tripé significativamente complexo e significativamente desafiador para qualquer escola de nível superior. E existem diferentes visões acerca do que seja ensinar, pesquisar e promover extensão. A minha maior experiência em termos de tempo e aquela que mais me ensinou em termos do que seja efetivamente uma escola de nível superior se deu entre 2002 e 2008 no Centro Universitário São Camilo, que é uma escola confessional, é uma escola católica. E que faz extensão de um jeito próprio, próprio das instituições confessionais. Que são, obviamente, merecedores de críticas, daqueles que querem fazer as críticas, e eu acho que a gente vive numa democracia justamente para poder fazer as críticas. Mas que ensina muito quem vive, quem insiste, quem assiste, quem promove. E eu acho que essa escola foi uma das escolas mais importantes da minha vida do ponto de vista da minha formação profissional. Esse tipo de lógica extensionista abraça demais a sociedade. Abraça demais quem está perto. Vai atrás de quem quer estar. E eu acho que isso é absolutamente essencial para a gente pensar o que representa esse projeto. A USP, por vezes, parece para muitos cidadãos algo absolutamente inalcançável e inatingível. E eu acho que a gente precisava pensar, como muitos dentro da Universidade de São Paulo pensam, formas de tentar trazer as pessoas mais para perto da universidade. E eu acho que um Brasil nos deu uma oportunidade raríssima, e ela não teria acontecido, se não fosse esse professor que está aqui à minha direita, que, para além de ser um grande amigo e uma pessoa a qual eu admiro muito, mas se fosse só isso, a gente saía para tomar cerveja toda semana e estava tudo resolvido, é um indivíduo com uma visão de mundo de trabalho e de vontade de trabalho rara e que precisa ser sempre valorizada demais. Fernando é o cara que entra sempre nas mais divertidas e legais loucuras que a gente pensa juntos. Portanto, a gente já havia feito algo parecido na Universidade de São Paulo, ali pelos anos de 2010, barra 11, com a cadeira Fundação Mário Covas, olhando para os prêmios que recebem o nome do ex-governador, porque eu, na época, era superintendente da Fundação Mário Covas, uma fundação que não é a fundação do partido ao qual o ex-governador participava, o PSDB, é uma fundação independente, autônoma, enfim, não é o Instituto Teutônio Vilela. E lá a gente observava que existiam prêmios de boas práticas na gestão pública e boas práticas políticas que recebiam o nome do governador. Predominantemente dois prêmios. O prêmio da Fundap, o prêmio da Secretaria de Gestão do Governo do Estado de São Paulo e o prêmio do SEBRAE Prefeito Empreendedor. Esses dois prêmios chamam-se, na verdade, Prêmio Mário Covas. E aí, independentemente da gente gostar ou não gostar, da gente aderir ou não aderir, de sermos filiados ou não sermos filiados, de simpatizarmos ou criticarmos este ou aquele partido político, não é isso que a gente está falando. Esse prêmio, ele premia, ele consagra boas práticas com bancas julgadoras muito rigorosas e muito bem compostas dentro da Fundap, dentro da, até então, ali da Fundap, etc. E a gente conseguiu levar esses prêmios para dentro da sala de aula para dialogar com os alunos em palestras muito interessantes. Ou seja, esse modelo era um modelo que cabia na lógica da universidade, cabia na lógica do curso de gestão de políticas públicas, cabia numa lógica de inovação e dessa possibilidade de fazer com que os alunos interagissem com isso. Mas faltava o elemento externo, que não pode ser simbolizado apenas, ou não poderia ser simbolizado apenas por trazer palestrantes. Trazer palestrantes para dentro da sala de aula não é uma prática inovadora, é uma prática relevante, importante, fundamental, mas não é uma prática inovadora. E a gente gostaria de inovar dentro dessa disciplina, de uma nova disciplina dentro do curso de gestão de políticas públicas, onde, orgulhosamente, eu sou tratado desde 2008 como professor visitante e acho que já dei ali umas seis ou sete disciplinas, junto sempre com o Fernando Coelho. Foi quando surgiu a ideia do Um Brasil. Um Brasil é uma plataforma que eu tive a oportunidade de dar uma entrevista, acho que em 2014 ou 2015, falando, 2015, acho, falando sobre educação política, que é a minha causa, é o meu tema, é a minha vida, como que nós levamos a política para a vida das pessoas, como que eu, cientista político, doutorado pela Universidade de São Paulo, consigo levar um pedaço desse meu conhecimento, um pouco desse meu conhecimento, para inspirar e instigar as pessoas a gostarem e valorizarem a política, como a democracia merece que seja feita. E o Brasil queria entrar na universidade e a gente entendia que a universidade podia emparcerar-se e dar as mãos para o Brasil. Então, por meio de boas conversas com o André, com a Isabel, com a Paula, com o Guilherme, com o Fernando, com as pessoas que estavam ali pensando o Brasil, e com o Fernando Coelho, falando, puxa vida, e se a gente levasse um Brasil para dentro da faculdade, para dentro da escola de gestão pública da USP, numa disciplina que recebesse os convidados, como a gente sempre faz com o Brasil, e, por sinal, vou insistir numa colocação feita pelo André, porque essa foi uma daquelas que a gente assiste e tem orgulho de ter feito, que você olha e fala, cara, bicho, aqui o negócio funcionou. E eu aprendi no dia do meu doutorado, com a minha, infelizmente, finada orientadora de doutorado, professora Maria Dalva Quinzo, e com o professor Glaucio Dilon Soares, que a gente não tem que ter vergonha de se emocionar quando a gente está efetivamente emocionado. Eu lembro dessa fala no dia da minha defesa, porque, infelizmente, a minha orientadora já estava bastante doente, enfim. A gente não tem que ter vergonha de ficar emocionado, mas esse é um negócio que você faz, assiste, olha e fala, cara, essa ficou muito boa, e, obviamente, por conta da entrevistada. A entrevista com a Marta Hett, que eu fiz algumas semanas atrás e que foi ao ar, é uma dessas que dão orgulho de a gente ter trabalhado. Aquele dia, aquela manhã que você fala, fiz meu trabalho direito, porque conseguimos ter uma conversa muito bacana. Obrigado, Marta, foi uma satisfação enorme poder conversar com você. Foi mais uma dessas aulas que a gente tem. E se eu não tive a oportunidade de ser seu aluno no doutorado, você entrou mais ou menos ali, eu ainda estava finalizando meu doutorado, eu tive aquela aula naquela manhã e aquilo foi muito especial para mim. Realmente, muito obrigado. Então, essa plataforma, é uma plataforma que rende coisas muito importantes, muito interessantes. Por que não levar essa plataforma para dentro da sala de aula? Nós levamos. E o Fernando Coelho foi um cara que ouviu, ouviu, ouviu e falou, olha, eu tenho uma hierarquia aqui dentro da USP, eu respeito os meus líderes aqui diretos e os mais superiores, eu preciso passar por um canal de aprovações aqui dentro, mas passado esse processo todo, eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que isso vai ser muito legal e o que a gente vai fazer. E nós fizemos. Fizemos porque a universidade reconheceu o valor do trabalho e fizemos porque nós entendemos que o trabalho precisava ser feito. Nós, não eu e ele, nós todos, nós todos envolvidos nisso, entendemos o valor que era fazer esse trabalho. Foi um dos trabalhos mais deliciosos que a gente fez na vida. E aí vem a grande questão, e aí vem a grande lógica de tentativa de inovação dentro da narrativa universitária. Uma disciplina formal, optativa, composta pelos tradicionais 15 encontros, uma abertura, mim e do Fernando e do André, num dia ali apresentando o que seria o processo, 13 entrevistas, e um evento de fechamento, e um dia de fechamento, inclusive, que foi o dia que a gente captou essas falas dos nossos alunos lá. Até aí tudo bem, mas tudo filmado. Então a disciplina funcionava da seguinte forma, uma entrevista de 30, 40 minutos, que é o tempo que esses vídeos levam. A imensa maioria dos vídeos, um entrevistado, mas existiram debates, existia um debate sobre o raio-x dos municípios, com o François Bremeyer e com o Rodolfo Fiore. E a gente conseguiu fazer com que isso fosse registrado no formato de uma entrevista, mas ao mesmo tempo isso estava sendo utilizado para uma aula. abria, terminar, fechava as câmeras, acendia as luzes do auditório lá da USP Leste e abria para a comunidade se colocar. Tanto a comunidade interna, quanto a comunidade externa. Não teve uma aula sequer em que não houvesse pelo menos 10 pessoas de fora. 10 pessoas vindas da comunidade. 20 pessoas por vezes, 25, 30 pessoas por vezes, vindas da comunidade com seus anseios, com suas vontades, com suas dúvidas, com suas questões. Questões em altíssimo nível, reflexões em altíssimo nível, tanto por parte dos nossos alunos, quanto por parte daqueles que, livremente, fizeram parte de todo esse processo. mostrando que é absolutamente possível estabelecer um debate muito saudável. Não teve um dia em sala de aula em que houvesse qualquer tipo de conflito ao estilo desses conflitos desnecessários que a gente tem visto na nossa sociedade, muito ácidos e muito pouco compensados do ponto de vista do equilíbrio necessário para a gente caminhar juntos. Então, não teve alternativa de canto, como o Fernando começou a dizer. As alternativas foram ali, do meio, da ideia, das diversidades, das ideias diferentes, mas das ideias respeitadas. E, para completar tudo isso, a possibilidade de, respeitosamente, tirar a universidade de dentro da universidade. Perder o controle, não saber quem assiste, não saber o que as pessoas pensam a respeito disso e a gente não precisa ter medo disso quando a coisa é bem feita. Então, esse trabalho é um trabalho sobre o qual nós esperamos perder de forma absoluta o controle. do ponto de vista de para onde isso foi? Não sei. Que vá. Que as pessoas usem. Que as pessoas usem os pendrives, que as pessoas usem o YouTube, que as pessoas usem a plataforma do Um Brasil, ali no site do Um Brasil, mas que as pessoas se utilizem desse conhecimento que a universidade gerou dentro dela, a partir de uma parceria que permitiu que ela fosse para além dela. Que ela recebesse gente de fora, entre aspas, e que ela fosse para fora sem aspas. e com o objetivo de disseminar esse conteúdo. Então, acho que essa é a grande contribuição desse material. Para completar a minha fala, eu atualmente estou trabalhando na Câmara Municipal de São Paulo, presidindo a Escola do Parlamento, que é uma dessas ideias que existem como escola de governo via Constituição de 88, que os poderes executivo e judiciário cumpriram de uma maneira muito claramente voltada à capacitação dos seus servidores e que isso é absolutamente fundamental. Então, muitos governos, muitos executivos têm suas escolas de governo, muitas áreas do judiciário têm suas escolas do governo, mas eu entendo que o papel das escolas de governo, quando observadas ou quando olhadas para dentro do poder legislativo, tem um desafio adicional muito expressivo no que diz respeito à formação da cidadania e da democracia no país. As escolas de governo nascidas dentro do poder legislativo dialogam com muito mais facilidade e assiduidade com a comunidade do que com os servidores dos seus quadros. Não que não seja objetivo formar os quadros do poder legislativo, pelo contrário, é um dos objetivos formar os quadros do legislativo e, por exemplo, a escola que eu presido faz isso historicamente com colegas, com amigos que presidiram a escola anteriormente. Mas eu acho que esse contato com a comunidade é absolutamente essencial. E hoje nós temos dois projetos dentro da escola do legislativo que eu usarei para terminar essa minha fala aqui. O primeiro é, em mais um desses gestos de uma tentativa de fazer algo diferente em parceria com a Universidade de São Paulo e, mais uma vez, guiado pelo desejo de inovação e pelo reconhecimento da importância desses conteúdos desse professor que está aqui do meu lado e do professor Marco Antônio Teixeira da Fundação Getúlio Vargas, nós tivemos a ideia de sentados juntos em torno de uma mesa falar, puxa vida, esses meninos e essas meninas, esses rapazes, essas moças, moças e rapazes é uma coisa Silvio Santos, mas esses caras que estudam administração pública na GV, a mais tradicional escola de administração pública do Brasil ou uma das mais tradicionais escolas de administração pública do Brasil. E o curso de gestão pública, de políticas públicas da USP, um curso novo na universidade mais tradicional do país ou numa das universidades mais tradicionais do país, a mais reconhecida mundialmente, enfim, esses caras podiam ter uma noção bem importante de poder legislativo. Porque os cursos de gestão e administração pública pouco tocam no poder legislativo, no seu funcionamento administrativo, na sua carga política, nessa arena como oportunidade de mercado de trabalho para esses jovens, na importância disso para o impacto e para a construção de políticas públicas e etc, etc, etc. E nós criamos essa disciplina dentro da Escola do Parlamento toda quarta-feira das 14 às 16 horas na sala de treinamento lá de recursos humanos da Escola, da Câmara Municipal de São Paulo. Desde o começo de agosto, rapazes, moças da GV e da USP estão juntos em sala de aula aprendendo sobre gestão do poder legislativo. E é diferente. E eles estão, pelo menos passam esse feedback para nós, extremamente impressionados como é diferente e como é importante pensar no legislativo para o engrandecimento da gestão e da administração pública. Isso eu acho que é muito bacana. Isso que eu acho que é muito importante. Mas o que me dá mais orgulho de poder ser o professor dessa disciplina em parceria com o Coelho e em parceria com o Marco Teixeira é o discurso do primeiro dia de aula. Por que você veio fazer essa disciplina? E o discurso do primeiro dia de aula nos leva a duas questões que convergem e parecem que são ali dentro da sala de aula unanimidades. Um, para conhecer o legislativo. É importante, a gente tem pouco, vocês perceberam uma lacuna e a gente fica feliz que vocês tenham percebido e que a gente possa participar disso. Ótimo era o que a gente esperava. Dois, e essa para mim emociona mais, essa toca mais na alma do professor. Eu poder estudar junto com o cara de outra escola. Eu poder dividir a sala de aula com o cara da USP, no caso dos caras da GV falando, e no caso da GV, no caso da USP falando. Isso é muito rico, isso é muito relevante, isso de novo leva a universidade para fora da universidade, leva a universidade para encontros que transcendem encontros acadêmicos, encontros escolares, etc. Leva para uma lógica de troca de ideia e de construção conjunta, porque esses caras vão se encontrar no mercado de trabalho, porque esses caras vão se encontrar na vida e porque essas redes são absolutamente fundamentais para a nossa construção enquanto seres humanos e enquanto indivíduos que pretendem construir algo melhor. E na gestão e na administração pública essa lógica vocacional é fundamentalmente essencial. E o segundo projeto é justamente este projeto. Um Brasil dentro da Câmara Municipal de São Paulo lançando esta série de cursos, essa série de entrevistas, porque nós também colocaremos essa série de entrevistas à disposição no portal da Escola do Parlamento, porque a Escola do Parlamento é a Escola do Parlamento do município de São Paulo e o curso fala sobre gestão pública municipal. E quanto mais conteúdo a gente puder falar ter sobre gestão pública municipal, exposto para os nossos alunos, exposto para os nossos visitantes, exposto para toda a comunidade que nos visita e a gente tem conseguido bons públicos nos nossos cursos, melhor para nós. A Escola do Parlamento está aberta para ideias associadas à discussão da cidade, da democracia e da política. E eu espero que um Brasil, USP e Escola do Parlamento possam caminhar juntos nesse projeto, porque esse projeto é um projeto que nos dá muito orgulho de ter enfrentado, feito, colocado de pé a cada semana, a cada terça-feira, a cada manhã de terça-feira na USP ao longo de todo o primeiro semestre. Obrigado, pessoal. Valeu. Muito bem. Bom dia a todas e a todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa e ao IEA por esta oportunidade, em conjunto com a IACH USP, a Um Brasil, entre outras instituições, de realizarmos esse lançamento oficial do curso de gestão pública municipal que Humberto acabou de apresentar. é algo inovador para o ensino na universidade, se aproveitando de uma disciplina optativa na graduação para, simultaneamente, ofertar esse conteúdo a alunos, a comunidade e, a partir dos vídeos, estender isso para a sociedade. Quero, então, agradecer ao professor Hamilton, ao professor Marcos, à professora Marta Rett, entre outros colegas que oportunizaram este workshop. Eu queria complementar a fala do professor Humberto e dizer, apresentar para vocês algumas ideias do que está por trás da nossa concepção de gestão pública municipal no curso de graduação de gestão pública da IACH USP. Em primeiro lugar, a relação entre ensino, pesquisa e extensão. Nós abordamos a gestão pública municipal na nossa graduação para além do ensino e da pesquisa pela extensão. A minha experiência com a gestão pública municipal está muito mais relacionada à extensão em vez da pesquisa, mas na universidade a gente busca fazer essa relação. Nós iniciamos a aproximação com a gestão pública municipal pelo projeto Prefeitos Paulistas. É um projeto que se iniciou na Unesp no ano de 2009 e a Unesp colocou à disposição da USP a Unicamp. Qual o objetivo? Trazer o prefeito para dentro de sala de aula para você desmistificar a ideia do prefeito para os alunos. Porque nós acreditamos que a principal inserção profissional Nós acreditamos que a inserção profissional dos nossos alunos está muito relacionada com as oportunidades na gestão pública municipal. O aluno vocacionado para a resolução de problemas. Muitas vezes no imaginário ele relaciona uma oportunidade numa carreira do ciclo de gestão no governo federal ou no governo estadual onde a atratividade do ponto de vista salarial é uma diferença mas nós tentamos inverter essa lógica mostrando que na gestão pública municipal sobretudo nos pequenos e médios municípios esses alunos podem ali aplicar seu conhecimento estando próximo do processo decisório político. Então antes de iniciar a apresentação das nossas ideias meu agradecimento não só a equipe também da Um Brasil mas ao professor Humberto que é o nosso parceiro podemos dizer professor convidado da USP Leste desde 2009 é muito importante para um curso de gestão de políticas públicas ter além dos professores da própria universidade essa interlocução com practitioners e também com gestores públicos que atuam no setor público e no terceiro setor que não somos um curso tão somente voltado para pesquisa mas também voltado para aplicação e dizer que a USP ela vem se organizando nós tivemos uma descontinuidade de um órgão importante no governo estadual que era o CEPAM um órgão histórico tinha um papel de fazer assistência técnica sobretudo aos pequenos municípios e os pequenos municípios hoje carecem desta assistência técnica eu posso dizer isso também pela atividade de extensão nós temos uma disciplina na graduação que se chama unicidade que é uma disciplina em que nós vamos uma semana para um município trabalhar em conjunto com prefeitos vereadores e secretários municipais para a resolução de problemas fazemos isso desde 2011 na IACH USP privilegiando municípios de até 20 mil habitantes e com baixo IDH e aí que você começa a perceber as carências e insuficiências desses municípios e qual é o papel que a universidade pode ter para apoiar uma vez que muitos outros órgãos que faziam este apoio hoje não estão mais entre nós a USP no ano passado também começou a organizar um programa chamado USP municípios que é incipiente com o professor Paulo Muzzi no gabinete da reitoria está tentando dialogar com professores que trabalham com a gestão municipal nas mais diversas unidades para começar a fazer um processo de integração de ensino pesquisa extensão voltado para a gestão municipal então dito isso quais são as ideias que estão por trás da gestão pública municipal nesse projeto que nós desenvolvemos entre a USP e o Brasil a primeira questão que nós acreditamos é que do ponto de vista da federação é a hora e a vez da administração pública municipal fazendo um preâmbulo quando nós discutimos reformas administrativas e a relação disso com a gestão pública municipal no Brasil desde as primeiras reformas burocráticas na década de 30 se iniciando pelo governo federal a partir do DASP e nos governos estaduais a partir dos DASP nos anos 40 os municípios também tiveram o início de um aporte de assistência técnica a partir dos anos 50 com a fundação do IBAN em 1952 o Instituto Brasileiro de Administração Municipal naquele momento era uma primeira organização para as atividades meio que ocorria nos três níveis de governo esse debate já avança a partir da redemocratização isso está completamente referenciado na literatura não vou aqui fazer as citações mas com a constituição de 88 e os municípios desde os anos 70 a partir de um processo de experimentalismo difuso muito marcado por inovações sociopolíticas relacionadas à participação aí o próprio surgimento do orçamento participativo mas quando nos anos 90 após constituição nós começamos a debater a reforma gerencial no Brasil em nível federal e a difusão dessas políticas a posteriori para os governos estaduais o debate na gestão municipal ficou muito fragmentado e muito dependente do próprio governo federal dentro dos sistemas de políticas públicas então você acaba percebendo que a própria literatura vai fazer um balanço hora de copo cheio e hora de copo vazio e em torno dessas duas literaturas de copo vamos assim dizer cheio onde estão as inovações que ocorreram na gestão pública municipal sobretudo como desdobramento da constituição de 88 e a literatura de copo vazio a partir das insuficiências ou ausências de capacidade estatal nos municípios que nós resolvemos desenvolver o nosso curso quando nós estamos colocando a ideia da realidade e a ideia das soluções a realidade parte um pouco do copo vazio e as soluções partem um pouco do copo cheio então uma forma de apresentar essas ideias para vocês é da seguinte forma dentro do nosso curso nós temos a ideia da realidade fortemente baseada com os desafios da gestão pública municipal que são problemáticas muito diversas desde problemáticas inerentes às cidades globais e às regiões metropolitanas que tem uma especificidade até as problemáticas relacionadas às insuficiências de capacidade estatal nos municípios de pequeno e médio porte e aí você tem toda uma literatura podemos assim chamar de copo vazio que aponta para isso mas também existe uma literatura de copo cheio que vão apontar soluções e muitas dessas soluções estão baseadas em boas práticas e essas boas práticas que nós podemos definir como inovações e aprendizagens na administração pública municipal a partir de avanços incrementais que nós vamos tendo nos últimos 30 anos então essa é a nossa concepção tanto é que as aulas nessas entrevistas se explorava tanto essa realidade a partir dos desafios trazendo problemáticas para as cidades globais e regiões metropolitanas mas também para os municípios pequenos e tentava se discutir as boas práticas que os entrevistados podiam apontar a partir da sua experiência mas também do seu grupo uma outra questão importante dentro desta mesa e desse seminário se traz muito a ideia da eficiência eficiência pode ser compreendida de um ponto de vista lato senso até como um princípio constitucional mas há uma própria indefinição do que é eficiência quando estava fazendo essa discussão a partir da emenda 19 na década de 90 o que era eficiência para entrar na constituição a ideia inicial era de qualidade de serviços públicos então essa ideia de eficiência alargada traz uma ideia de você pensar o resultado na gestão pública contemporânea a partir de três dimensões uma dimensão econômica financeira que traz a ideia mesmo da eficiência administrativa em termos da melhoria do uso dos recursos públicos da produtividade e hoje quando a gente traz esse debate para a gestão municipal um momento de crise econômico financeira você não pode deixar de fazer esse debate a partir da questão do pacto federativo de quanto que os municípios conseguem gerar receita própria o próprio processo de subfinanciamento mas muitas vezes a ideia de que o subfinanciamento precisa ser discutido a partir de evidências e não está relacionado é menos um subfinanciamento e pode estar muito mais relacionado também com uma ausência ou insuficiência de qualidade do gasto público a própria necessidade de ajuste fiscal então esse é um tipo de debate um outro debate mais administrativo tem nos municípios sobretudo nos municípios de pequeno e médio porte tem muito a ver ainda com a se completar e em muitos não é nem completar para iniciar a organização do modelo burocrático feberiano os municípios começam de fato se organizar por esse modelo pós constituição de 88 muitos municípios sequer tem carreiras estáveis e permanentes tem uma burocracia de médio escalão capaz de transformar ideias políticas em projetos e mesmo escrever um projeto para obter um recurso no governo federal então os debates hoje em termos de desafios na gestão pública municipal passam também pela reestruturação e a agenda de uma gestão de processos no município área de recursos humanos os municípios ainda são muito carentes por mais que nós tenhamos aumentado nos últimos 15 anos 50% da força de trabalho nos municípios como desdobramento dos direitos sociais em políticas públicas municipais hoje são 7 milhões e meio de funcionários públicos na gestão municipal 15 anos atrás eram em torno de 4 milhões mas ainda você tem muitos desafios do ponto de vista da qualidade dessa burocracia a própria questão do acesso aos serviços e a própria questão do desempenho das políticas públicas que a gente vem debatendo em todos os temas de políticas públicas sobretudo nas políticas sociais e do ponto de vista sociopolítico é todo o debate da governança pública e aí você começa a discutir a forma que os municípios vão ampliando direitos muitas vezes direitos esses que são da sua competência institucional muitas vezes não são muitas vezes em cooperação ou em processos de colaboração o debate sobre transparência sobre participação e sobre controle então a depender das aulas cada uma dessas lógicas da gestão pública contemporânea também foram exploradas dentro da ideia dos desafios e das boas práticas só para a gente ilustrar um debate que hoje na gestão pública brasileira do ponto de vista não só da agenda política e formal mas também da própria agenda midiática que está secundarizada é a questão da qualidade do gasto então por exemplo está todo mundo debatendo hoje corrupção mas quando a gente olha para a gestão pública municipal claro que o fenômeno também existe mas tem pouca gente está debatendo de fato chamado desperdício passivo que é o processo de ineficiência já que estamos aqui discutindo eficiência na administração pública municipal e aí muitos estudos nos últimos cinco anos eu venho participando de alguns estudos mais pontuais olhando por exemplo para os relatórios dos tribunais de contas estaduais mas também para o relatório da controladoria geral da união no programa de sorteios públicos para os municípios quando você vai ler esses relatórios o que você percebe 80% dos casos que estão sendo apontados ali não estão relacionados à questão da má fé não estão relacionados com ilicitudes estão sim relacionados muitos com a ausência de capacidade estatal sobretudo no nível burocrático então isso mostra a necessidade que os municípios têm hoje de construírem essas capacidades estatais nas mais diversas áreas e aqui me refiro sobretudo à capacidade administrativa os relatórios mostram isso então não é a questão da corrupção e a gente precisa discutir qual é o apoio hoje do governo federal e dos governos estaduais dentro da própria autonomia municipal para os municípios desenvolverem essas capacidades isso também é um debate que existe nos sistemas de políticas públicas mas aqui não me refiro às políticas sociais e chama atenção para a gente discutir isso também nas áreas meios dos municípios a gente precisa discutir a capacidade burocrática nas áreas meios que também dão apoio às áreas finalísticas porque não discutir um sistema nacional de gestão pública como já ocorre nas áreas finalísticas isso é uma ideia entre outras mas precisamos discutir os estados avançaram em termos de gestão pública no Brasil a partir de apoios do governo federal no início dos anos 2000 nós tivemos um programa o PNAG Programa Nacional de Modernização da Administração Pública trabalhou muito nessa lógica de apoio à modernização administrativa nas administrações estaduais e no caso dos municípios ocorreram alguns programas mas eles são muito fragmentados então nós precisamos discutir também a coordenação entre esses diversos programas em termos dos resultados que nós queremos ter na gestão pública municipal já falando do lado das inovações e aí eu vou terminar a minha fala nós sabemos que de um lado existem os problemas por outro lado existem soluções e muitas das soluções que ocorrem nos municípios dentro da autonomia que o município tem quando ele tem autonomia para além vamos assim dizer do isomorfismo coercitivo de alguns programas federais quando ele tem essa autonomia ele consegue achar algum espaço para gerar alguns experimentalismos difusos que vão gerando esses processos de inovações incrementais e as inovações nos municípios são contínuas são espontâneas ocorrem a todo momento é que como nós estamos falando de 5.570 municípios é muito difícil catalogar isso a pesquisa no governo federal é relativamente fácil a pesquisa nos governos estaduais não é tão fácil a pesquisa nos municípios do ponto de vista comparado quando você quer trabalhar com catalogação de inovações depende de um esforço muito grande mas nós temos formas de fazer esse catálogo desde os anos 90 existem iniciativas de ciclos de premiação por exemplo eu tive a oportunidade de participar de um ciclo na fundação Getúlio Vargas quando aluno de mestrado e doutorado organizado na época pela professora Marta Farah em que a gente começava a observar como que os municípios respondiam a demandas que surgiam desde demandas que adiviam do próprio estado assim como da sociedade então essas inovações existem embora o senso comum leve muitas vezes a ideia de que não existe inovação na gestão pública e tampouco na gestão pública municipal mas as inovações existem elas estão distantes do radar político distantes dos holofotes midiáticos mas elas existem e precisam ser estudadas e catalogadas e aí só para fazer uma referência ao programa que eu acabei de citar o gestão pública e cidadania trabalhava muito com essa filosofia que os pequenos e médios municípios também tem muito a ensinar para os outros níveis da federação e de fato é um banco de dados até hoje muito pouco explorado tem mais de 8 mil iniciativas desde as iniciativas inscritas até as finalistas quando você começa a ir a fundo nas práticas você começa a perceber o seguinte a inovação ela não tem um determinante territorial tem inovações do Iapoque ao Chuí a inovação não tem um determinante de partido político tem inovações administradas tem inovações em municípios administrados pelas mais diversas partidas ou em muitos municípios a ideia de partido Humberto que é um grande especialista na área não pega muito mas a ideia das legendas então tem muita coisa boa acontecendo na gestão pública municipal tem muitos aprendizados agora é difícil catalogar esse tipo de coisa mas é um esforço que nós devemos fazer então finalizando a minha fala como já foi dito parte desse contexto está nesse conjunto de aulas que são 13 aulas com 15 convidados os convidados incluíam vocês puderam ver rapidamente pelo trailer desde alguns políticos técnicos acadêmicos obviamente tivemos que fazer uma escolha de temas faltaram alguns temas mas não era possível abranger todos e tem uma divisão muito clara tem uma primeira parte de uma área meio podemos assim dizer com vídeos que estão fazendo discussões sobre finanças públicas sobre inovação no setor público novos arranjos institucionais baseados nas mais diversas parcerias entre estado e terceiro setor mas também estado e mercado como as parcerias público-privadas entre outras temáticas e um conjunto também de aulas voltadas para as áreas finalísticas educação saúde cultura transporte e assim por diante tá certo então a gente convida todos não só assistir mas também divulgar a ideia é que esses vídeos possam chegar a todos que tem interesse na gestão pública municipal desde um cidadão comum mas sobretudo fazer isso chegar como material de apoio para funcionários públicos nas pequenas e médias cidades brasileiras tá bom passar um pouquinho aqui do nosso tempo a gente sabe estamos atrasados com o seminário mas eu acho que esse era o recado o professor Humberto e eu tínhamos para dar nesta parte uma coisa mais contextual sem dúvidas as mesas que vão vir na sequência acho que vão ser um pouco mais parrudas do ponto de vista do conteúdo em si que está em torno da gestão pública municipal muito obrigado a todos Fernando deixa eu só fazer uma observação rápida de um minuto aqui primeiro a gente fica muito feliz o Glauco e a Lorena certamente nos mostrarão coisas bacanas tenho mais absoluta certeza que é muito fico muito feliz de poder assisti-los mas duas coisinhas bem rápidas em relação ao fato de que todos já perceberam que você trouxe muito conhecimento acerca do nosso projeto e eu tentei trazer a parte de emoção em torno do nosso projeto desse projeto que a gente teve a oportunidade de tocar juntos com o pessoal no Brasil enfim primeiro o que a gente consegue quando a gente organiza a imagem o que a gente consegue de fantástico pra nós foram 13 aulas barra 13 entrevistas aí quando o pessoal que entende de comunicação organiza dá esse filme que é fantástico acho que cumprimentar e agradecer o pessoal do Brasil eu não tinha visto ainda o filme o Fernando também não e ficou fantástico o Guilherme imagino que você esteja por trás disso então obrigado acho que ficou maravilhoso e o segundo deixar uma homenagem final aqui eu acho que a gente poderia claro falar de todos os alunos que estiveram lá de todos os cidadãos que estiveram lá mas a enfermeira conselheira que saia do Jabaquara e ia até Hermelino Matarazzo e quem manja de geografia paulistana sabe que o desafio não é simples toda terça-feira nos assistia e toda terça-feira levantava a mão fazia uma pergunta e as perguntas sempre muito instigantes pertinentes desafiadoras para os nossos convidados a gente não pode deixar de agradecê-la e de ficar extremamente gratos com a sua presença Maria Lúcia obrigado é uma emoção ter você aqui acho que você simboliza todo o espírito da disciplina e toda a possibilidade que a gente teve de desenvolver esse trabalho obrigado bom pode fazer uma questão Humberto e Fernando vai caber um debate rápido ou não bom primeiro meu nome é Roberto bom dia parabéns ao USP pela iniciativa parabéns pelo lindo projeto queria deixar uma contribuição eu acho que dentro da dinâmica do curso temos que pensar em como engajar a população brasileira nós temos aqui um caso que se acabaram de homenagear acho que nós temos 200 milhões de pessoas que não entendem nada de política não sabem como o seu dinheiro é gasto eu acho que a gente tem que dentro desse curso pensar numa estratégia respeitosa de atrair o brasileiro comum independente da sua ideologia eu acho que essa é a minha contribuição é o maior desafio que nós temos nós temos 200 milhões de pessoas que não sabem o que acontece não sabem como votar não sabem política eu acho que e o servidor público ele está ali para servir a sociedade então a gente tem que mobilizar a sociedade em prol de um Brasil melhor então acho que essas são as minhas considerações a contribuição esse é o grande desafio eu acho que um passo vocês já estão dando mas nós temos outros passos aí então parabéns fique à vontade para comentar boa obrigado obrigado Roberto acho que é importante é uma das grandes preocupações eu acho que a gente tem assistido essas preocupações na sociedade dia desse eu estava visitou a escola do parlamento o diretor responsável pelo Wilson Center lá em Estados Unidos em Washington salvo engano a minha parte e ele disse assim Humberto você não está sentindo que está rolando um movimento e alguma hora vai virar alguma coisa muito boa eu falei olha eu estou me sentindo num mar meio turbulento pode virar para um lado pode virar para o outro mas existe um movimento e esse movimento de educar de instruir de envolver ele passa por uma definição atual do que se entende sobre democracia os grandes estudiosos de democracia o Bruno Magalhães aqui presente me levou no ano passado para conhecer o FANG lá em Harvard numa reunião que a gente conseguiu assim por e-mail de última hora e o gestor da Kennedy School nos recebeu na sala dele para uma boa conversa de aproximadamente ali uns 30 minutos era para ser menos mas ele se empolgou e a gente ficou super feliz eles têm eles têm produzido coisas muito interessantes acerca do desafio de que não basta participar eu preciso preparar a democracia passa por etapas a gente está vivendo uma etapa em que estamos reconhecendo enquanto sociedade que é necessário preparar e é importantíssimo isso do ponto de vista político e do ponto de vista técnico e essas iniciativas se somam no ano passado no ano retrasado na Eneap que nós tivemos juntos em Atibaia a gente assistiu a uma palestra de um dos entrevistados aqui que é o professor Valdemir Pires em que ele falava de educação fiscal as pessoas precisam entender que o dinheiro vem de algum lugar que esse dinheiro se soma e que esse recurso é destinado a alguma coisa e essa alguma coisa são políticas públicas e essas políticas públicas são subsidiadas com recursos públicos e etc etc não precisa ser sofisticado pelo contrário tem que ser simplificado e eu acho que cabe a nós na academia enfrentarmos esse desafio seja por nós que nos sentimos vocacionados para esse desafio seja pelo estímulo daqueles que se sentem a decodificar discursos para além da lógica da excelência da pesquisa e dos discursos elaborados que são absolutamente fundamentais e essenciais mas a gente precisa criar a tecla SAP isso um pouco da década de 90 e fazer com que as pessoas o pessoal do Brasil que gosta dessas minhas tiradas antigas mas a gente precisa compreender e fazer compreender compreender a gente compreende muito bem fazer compreender é um desafio dos mais expressivos e eu acho que essa sua fala contribui muito com essa ideia de que a gente precisa efetivamente decodificar e eu acho que isso é muito gostoso eu amo decodificar eu gosto muito de decodificar e tenho encontrado muitas pessoas que gostam e eu acho que a gente vai criando uma rede muito legal pode perguntar eu tenho uma pergunta que é de caráter mais geral então ela cabe eu acho que cabe agora é o seguinte tem um um debate sobre a a figura do município na federação brasileira porque a figura do município ela é é mais jurídica do que real nós temos o município que é esse que nós moramos que é maior mais rico do que muitos estados brasileiros e nós também temos municípios que são muito pequenos então a desigualdades é só o título que os iguala o resto tudo é desigual então tem uma corrente que diz que nós temos municípios no Brasil que são inviáveis inviáveis em si mesmos e que portanto eles deveriam ser ou fechados ou anexados a outros tem uma outra corrente que diz que os municípios o problema é nós termos um formato de federação que na verdade é muito centralizado então os municípios tem que ter todos o mesmo formato então um município de 800 habitantes tem que ter uma câmara de vereadores uma série de órgãos que não justificaria ter dada a sua escala e que portanto optam pelo modelo americano tem município americano que resolveu não ter nem prefeitura eles são muito pequenos e eles compram contratam uma empresa para fazer a coleta do lixo outra para entregar água e pronto não tem estrutura nenhuma gostaria de escutar um pouquinho vocês sobre como é que vocês se posicionam em relação a esse debate acho que esse debate é um debate importante um debate extremamente relevante um debate vivo dentro da academia bastante traz bastante coisas relevantes num Brasil a gente teve a oportunidade de fazer três entrevistas relacionadas a essa desigualdade e essa tentativa de se compreender essa realidade eu acho que a mais recente é a nossa conversa que eu acho que passa por isso e tem uma sentença uma passagem sua Marta que é muito importante que é aquele instante em que você justamente questiona se os municípios precisam ter a mesma estrutura se tem tamanhos tão diferentes se precisam impor as suas realidades alguns gastos uniformes que talvez não fizessem sentido em realidades tão heterogêneas quer dizer uma lógica homogênea do ponto de vista legal como você colocou mas tão heterogênea sob outros tantos pontos de vistas de demografia de recurso e uma série de questões existe uma entrevista muito boa com o José Mário Brasiliense lá na oficina municipal que vai ocupar justamente esse espaço de um apelo por uma reforma da lógica federativa para emprestar mais autonomia para os municípios então ele faz parte dessa segunda corrente que você observou e existe a entrevista o debate com o François Bremaker e com o Rodolfo Fiore a respeito de os municípios estão quebrados porque a regra os tornam inviáveis ou o município está quebrado porque efetivamente eles são insustentáveis e esse acho que é um debate muito legal é a primeira entrevista da série eu acho que o François sempre foi um cara muito pró descentralização e que eu encontrei ele muito pessimista nessa entrevista ele dizendo olha efetivamente a desigualdade é tão assombrosa que é inviável e ponto foi uma das coisas que ele colocou ali que eu falei uau nunca imaginei ouvir isso do presidente do IBAN de um dos dirigentes do IBAN perdão e um cara que sempre foi um entusiasta da lógica da autonomia dos municípios quando a gente tem a oportunidade de ver o município funcionando com força municípios minúsculos como por exemplo a viagem que eu fiz com a fundação Adenauer em 2010 para a Alemanha para entender de lógica federativa então a gente visitou a gestão pública municipal os Landkreis o Estado a Federação e a União Europeia em diferentes cidades a gente foi pingando e tendo palestras com pessoas que foram desenhando essa lógica federativa barra administrativa para nós o Landkreis não é exatamente um ente federativo mas tem uma lógica de organização da administração por trás disso a gente fica com a esperança de que talvez pudéssemos chegar a bons arranjos preservando a lógica dos municípios a França tem 36 mil municípios num tamanho de Estado que deve ser mais ou menos do tamanho ter os territoriais de Minas Gerais alguma coisa mais ou menos assim ou seja talvez o problema não seja exatamente a quantidade o problema sejam os arranjos que possam ser feitos quando a gente visita associações de municípios e consórcios que carregam resultados expressivos do ponto de vista daquilo que podem conquistar juntos para as finanças e para a organização administrativa desses municípios mas ao mesmo tempo percebemos que por vezes são esvaziados por razões de uma política mal feita e de uma política rasteira pequena a gente fica se perguntando que alternativas poderíamos ter para preservar a ideia de que o município é tão relevante e de que o cidadão está mais próximo desse município e aí eu acho que vem a minha resposta uma vez que você nos provocou em relação a nossa posição a nossa opinião em relação a essa situação eu entendo que nós precisamos flexibilizar a lógica legal em nome da preservação da ideia de que o município é viável a partir do instante em que eu puder inovar em relação a essa viabilidade e não seguir como você bem observa na entrevista que nos concedeu e não ter que seguir sempre a mesma lógica engessada que nos dá a sensação de que todas as cidades e todos os municípios precisam ser rigorosamente iguais na forma como prestam o serviço público na forma como existem no sentido público então eu acho que chegou a hora de inovar para que os municípios se tornem viáveis eu sou favorável à ideia do município gosto da ideia do município e acho que inclusive a gente vai precisar pensar em uma repartição maior dos municípios os Estados Unidos tem 80 mil municípios tudo bem uma lógica diferente claro que sim mas pensar que no Brasil existe um município maior que a Grécia e alguns municípios maiores do que Portugal do ponto de vista de tamanho de território e que um prefeito numa sede administrativa precisa atender um sujeito que mora a 300 quilômetros da sede no município vulgo quatro dias de barco é um negócio absolutamente desafiador e que a gente vai precisar flexibilizar com muita intensidade infelizmente eu acho que a gente está longe disso e acho que isso passa por uma lógica centralista da nossa política a relação de muitas vezes por exemplo de deputados federais com prefeitos nos mostra o quão difícil vai ser descentralizar algumas coisas em relação a sobrevivência política de muitos desses agentes acho que é um desafio e é um debate dos mais fantásticos que existe obrigado obrigado professor Amato pela pergunta só complementando ao que o professor Humberto colocou eu concordo plenamente eu acho que nós vamos precisar de uma flexibilização do arranjo jurídico e aí eu dialogo a partir de pesquisas que eu venho realizando insisto nas pesquisas com os tribunais de contas as exigências legais hoje que se tem em relação ao pequeno município elas são incondizentes um município hoje de 800 habitantes como o Borá ele tem que fazer 28 planos municipais assim como um município como São Paulo e muitas vezes existe essa exigência muitas vezes você tem uma cobrança de um município que ele tem que fazer uma compra pública esse município está localizado no Agreste nordestino distante de outras cidades e o tribunal de contas vai e cobra que aquele município a compra pública tem que ter um processo de concorrência quando sequer essa tem um processo de dinâmica econômica local então nós vamos precisar repensar eu creio que esse processo jurídico dos municípios não em relação a todas as formas e funções mas em relação também aos institutos e aos instrumentos de gestão pública que são cobrados dos pequenos municípios então eu acompanho um veto e eu confesso também que eu tenho um a priori normativo eu sou municipalista então acredito muito no arranjo municipal e vejo essa rigidez das formas da tentativa de fazer esse isomorfismo muito prejudicial aos pequenos e médios municípios no Brasil bem muito obrigado aos professores Humberto e Fernando vamos agradecer novamente vamos passar imediatamente para o próximo painel que seria transformando dados em inteligência de gestão pública com os professores Glauco e Lorena dessa feliz por favor bom pessoal bom dia a todos e a todas é um prazer estar aqui gostaria de agradecer a pró-reitoria de pesquisa pelo convite na figura da professora Marta Rett do Paulo agradecer ao Brasil pela iniciativa o Ayashi eu vou usar uma expressão que o professor Fernando e o professor Humberto usaram agora há pouco eles disseram que a nossa apresentação ia ser não está dando para ouvir agora? melhorou claro bom não vou começar de novo eu agradeci todo mundo dei bom dia seguinte eles disseram que a gente ia fazer uma apresentação parruda e o Humberto falou sobre decodificar esses são os nossos dois desafios tentar fazer com que algo que normalmente é parrudo não seja e seja decodificado para quem quer que seja que esteja ouvindo a gente toda vez que a gente vai falar em qualquer lugar sobre qualquer coisa assim que falam de mexer com dados o desafio está posto e a gente tem tentado resolver isso vamos ver se a gente consegue hoje e aí um problema aqui que está colocado também para a gente é o seguinte a gente está falando de dados de um certo tipo de dados de um certo tipo de avaliação de um certo tipo de inteligência como foi colocado para a gente que não é único não é a única forma de se ver não é a única forma de se pensar a política pública não é a única forma de se olhar para elas mas é uma forma que a gente defende como uma maneira não só legítima mas muito rica nas possibilidades então não olhem para a gente como pessoas que vão apresentar coisas que são as únicas que podem ser usadas mas a gente vai tentar mostrar para vocês vantagens as vantagens que existem na utilização desse tipo de informação para fazer avaliação de política pública e para poder olhar para elas não só avaliação mas também avaliação então se a gente pensar de uma maneira bastante abrangente olhar para a política pública antes de mais nada eu preciso pelo menos ter ideia do que ela é do que a gente entende de que maneira a gente pode pensar a política pública então de uma forma bastante ampla a gente pode pensar que a política pública são os programas as ações as decisões tomadas pelos entes federativos no caso do Brasil ou seja qualquer decisão que tenha participação direta ou indireta deles a gente pode entender como uma política pública passível de observação e de entender se é uma boa política se ela alcança os objetivos dela se ela atinge o público que ela gostaria de atingir da forma como gostaria de atingir para que inclusive outras decisões e outras políticas sejam tomadas então o que a gente está trabalhando aqui é com a ideia de que bom diferentes governos ou diferentes entes federativos sejam os municípios estados união eles tomam decisões que são passíveis de avaliação são passíveis de verificação sobre seus impactos principalmente diante dos objetivos originais então desde e aí você pode pensar desde alterações na estrutura administrativa dos municípios seja lá como por exemplo trabalhos que avaliaram orçamento participativo por exemplo até políticas públicas mesmo específicas circunscritas a determinadas localidades a ideia aqui é como é que a gente olha para elas e como a gente consegue a partir desse olhar fazer uma avaliação bom a avaliação ela é uma etapa na qual esses dados são importantes mas ela não é única então de uma maneira bastante simples a gente pode pensar que política pública ela poderia ser dividida essa é uma divisão tradicional antiga e já bastante discutida imagino que vários vocês conhecem até já conhecem os desdobramentos e as elaborações contemporâneas com relação a essa estrutura mas essa estrutura simples serve para a gente pensar aonde essa inteligência de dados pode entrar e como a gente pode pensar numa análise a partir de dados sobre as políticas públicas então a primeira dimensão é sempre ter um olhar para o diagnóstico de um problema a elaboração da identificação de um problema então por que é necessário ou por que seria necessário que uma política pública fosse feita em determinado sentido e não em outro para isso você precisa ter um diagnóstico sobre aquela situação e identificar quais seriam problemas a serem resolvidos para isso os dados também ajudam certo quer dizer eu consigo avaliar então se eu disser que determinada região é mais pobre que outras como é que eu sei que é mais pobre ou como é que eu sei que determinado problema de saúde precisa ser atingido em uma localidade de um município ou dentro de um município ou num estado como é que a gente sabe isso como é que a gente avalia essas coisas a partir desse diagnóstico você tem a segunda etapa é pensar fazer um planejamento elaborar algum plano de ação novamente os dados ajudam porque aí você pensando nesse planejamento você pode por exemplo avaliar outras políticas tomadas em outros lugares e pensar a comparação de se aquilo adequa ao seu caso adequa àquela situação que você está observando ou não outras ideias que resultados tiveram para inclusive pensar na comparação e na modificação e na adaptação na adequação ao problema presente no seu caso depois vem a fase da implementação em que novamente o monitoramento da implementação é fundamental e novamente os dados ajudam porque simplesmente dizer que o programa está instituído basta é claro que não isso já é bastante evidente bastante estudado a gente sempre tem o problema de fazer o acompanhamento sempre tem a dificuldade de acompanhar e de saber promover modificações ao longo da execução do programa então a implementação também passa por isso e por fim a avaliação como é que eu digo que o programa obteve sucesso ou não e aí no caso de não obter sucesso ser capaz de pensar alterações e no caso de obter sucesso de eventualmente expandir e levar aquele resultado aquela política para outros lugares quer dizer de que maneira o resultado é circunscrito ou circunstancial aquele caso como é que eu consigo levar aquilo para outro lugar porque esse é um desafio que está sempre colocado nas políticas públicas você uma determinada cidade se vê diante de um problema busca inspiração em outras cidades por exemplo falando de municípios como é que aquilo pode ser adaptado como é que aquilo pode ser trazido para o seu caso essa dificuldade passa pela avaliação quer dizer eu tenho que ser capaz de entender como aquele resultado foi obtido o que tinha de circunstancial o que tinha de padrão ali para que essa adaptação seja feita ao caso com o qual eu estou preocupado então a gente aqui vai focar na avaliação a gente vai falar um pouquinho da avaliação mas de novo é só não é exclusivo o uso dos dados não se dá apenas ali ele se dá em qualquer uma dessas etapas bom a gente está partindo aqui da ideia de que uma avaliação depende de evidências empíricas ou seja a gente não vai fazer uma avaliação que não seja baseada em dados que não precisam ser quantitativos necessariamente mas no caso dessa apresentação vai ser mas não precisaria ser quer dizer a avaliação política pública elas são sempre multidimensionais elas poderiam ser avaliadas sobre óticas bastante diferentes e aí resultados diversos que mostrariam a complexidade daquele resultado mas a gente vai focar naquilo que é quantificável naquilo que é passível de mensuração então mas seja como for seja quantificável ou não a premissa básica é de que a gente depende de evidência empírica para fazer a avaliação então uma política pública não vai ser avaliada num plano de abstração só na intencionalidade só no aspecto normativo pelo menos não agora não aqui qual é o desafio que está colocado ali toda vez que uma política pública acontece ela não acontece sozinha ela não acontece num ambiente em que tudo mais para para que só aquela intervenção aconteça várias iniciativas e vários outros processos estão acontecendo ao mesmo tempo como é que a gente consegue atribuir à política pública determinado resultado o desafio é esse como é que eu consigo dizer que foi a adoção de determinada ação a mudança de determinado critério que provocou determinado resultado ou algum resultado qualquer resultado que seja porque minha pergunta pode ser qual foi o resultado de determinada política pode ser nenhum mas pode ser algum e como é que eu consigo associar os resultados que eu observo àquela política pública então qualquer política que vocês pensarem passa por esse problema então uma alteração qualquer numa legislação sobre atendimentos impostos de saúde por exemplo como é que eu posso dizer que isso melhora ou piora a qualidade do serviço prestado como é que eu posso dizer que isso melhorou as condições de saúde da população então o nosso enorme desafio aqui é sempre não só avaliar o que funciona mas também saber que nesse processo de avaliação quando a gente olha para um determinado caso ele muitas vezes vai virar prescrição para outros casos o que implica da gente conseguir entender não só o que funciona mas para quem funciona e em que contexto funciona esse desafio é um desafio enorme para a gente porque se a gente está falando de causa de que aquele programa causou alguma coisa esse desafio é um desafio central na ciência social desde sei lá Hume e que para a gente hoje é fundamental para a maior parte das pesquisas que a gente faz quando a gente pensa pesquisa empírica e a avaliação de política pública é um desse tipo então a gente precisa ser capaz de lidar com evidência empírica que nos permita chegar a um resultado de causalidade dizer que aquela política pública a partir daquelas evidências provocaram aquele resultado foi ela a responsável como é que a gente faz isso bom normalmente a gente pode dividir esses nomes são nomes super feios os que estão aí em geral vocês olham e ficam quem não está acostumado não gosta ainda mais quando tem esses nomes em inglês mas normalmente a gente divide em dois tipos gerais a gente pode pensar em alguns modelos baseados em estatística e modelos de regressão em outros de análise de custo-benefício eu vou me concentrar mais nessas ideias no modelo de regressão mas esses nomes que estão aqui esses tipos então experimento aleatório experimentos naturais dados em painel no que que eles variam o que que interessa saber deles aqui agora para não entrar nas especificidades de cada um a ideia deles é que cada um desses instrumentos ele vai ser útil diante do contexto no qual você quer fazer aquela avaliação então imagine o seguinte tem uma política pública que apenas um estado ou uma cidade fez como é que eu avalio é diferente de avaliar uma política que foi obrigatória para todos os todos os municípios por exemplo é diferente de avaliar quando alguns municípios adotaram e outros não sendo que nesse caso a adoção foi por questões demográficas por exemplo uma obrigação legal por questões demográficas municípios com população acima de 100 mil habitantes são obrigados a adotar determinado tipo de política para cada um desses tipos de situação você lança a mão de um desses instrumentos que eu não preciso eu vou falar um pouquinho de um mas a lógica é sempre a lógica básica é sempre a mesma o que muda é qual é o contexto no qual eu estou me defrontando então políticas universalistas que vão atender a população inteira são avaliadas de uma maneira diferente daquelas que são adotadas individualmente e principalmente quando são escolhidas pelo próprio município ou estado cada um desses instrumentos me permite fazer um mesmo tipo de avaliação que é a avaliação de causalidade no fim das contas quer dizer cada um desses instrumentos está preocupado está me possibilitando pensar e avaliar esses resultados de causa para dizer aquela política pública atingiu determinado objetivo e como o que está por detrás disso de todos esses raciocínios então olha a primeira coisa que a gente sempre tem em mente é uma ideia de experimento então é uma lógica de que existe um tratamento e existe um controle então o município ou o ente federativo ou o órgão de governo que adota determinada política a gente diz que ele passou por um tratamento aqueles que não fizeram são os nossos controles essa ideia de controle é fundamental para a gente porque imagine eu vou pegar um programa polêmico a Lorena nunca gosta que eu falo dele mas toda vez que a gente avalia mas é o mais fácil toda vez que a gente pensa no resultado do programa Bolsa Família por exemplo a gente sempre fala assim ah mas toda vez que eu cito sempre tem duas coisas que aparecem uma é assim não, mas o Brasil estava crescendo naquele momento a economia do Brasil crescia como é que você pode dizer que foi o Bolsa Família que melhorou as condições de vida da população e não foi só o crescimento da economia para isso a gente precisa pensar no controle eu preciso ser capaz de separar uma coisa da outra um efeito do outro o Bolsa Família do crescimento da economia eu preciso ser capaz de fazer essa distinção a outra coisa que aparece sempre é assim ah mas eu conheço um caso professor então eu digo para vocês não, olha o Ricardo Poes de Barros por exemplo tem efeito positivo o Bolsa Família aí quando você diz isso sempre alguém levanta a mão e diz assim não, mas eu conheço um caso na minha rua de uma pessoa que recebe o Bolsa Família e parou de trabalhar então o resultado foi inverso a gente faz uma avaliação de média a gente não faz uma avaliação de casos individuais então a gente diz que na média o resultado é positivo a gente não consegue avaliar aquele caso a gente precisaria entender porque que aquele caso distoa do resultado médio então essa essa é a primeira distinção quando a gente pensa tratamento e controle assim como medicamento tem tratamento e controle mas tem não tem efeitos colaterais as pessoas porque para cada um cada caso é um caso então a gente tende na média fazer a comparação e dizer olha o tratamento produz certo efeito contra um determinado controle onde aquela prescrição não ocorreu e aí a prescrição pode ser a diferença pode ser uma diferença temporal então ninguém tinha antes todo mundo tem depois a diferença pode ser parte uma parte passou a ter em um determinado momento uma unidade passou a ter em um determinado momento a segunda a segunda premissa lógica que está por detrás desse tipo de avaliação é a ideia de aleatoriedade para a gente como é que eu consigo ter certeza que eu estou comparando um controle um tratamento que são comparáveis como é que eu consigo fazer essa comparação como é que eu posso dizer que o resultado ao final dependeu só da política que é a diferença entre os dois eles precisam ser comparáveis eles precisam ser grupos homogêneos eles vão ser só que aí a gente tem uma discussão extensa é um debate sobre o que é ser homogêneo porque sempre vai ter em algum grau alguma diferença você não consegue imaginar por exemplo se eu for comparar uma política pública nos municípios brasileiros ainda que eu diga assim ah são municípios todos municípios acima de 100 mil habitantes tiveram que adotar essa política você vai dizer ah mas mesmo entre eles acima de 100 mil eles são diferentes a nossa pergunta é bom quão relevantes são essas diferenças e como eu consigo mensurar essas diferenças de forma a trazer para o meu modelo e fazer com que os grupos sejam comparáveis esse sempre é o nosso desafio como eu não sei a priori quais são as diferenças relevantes porque é isso que eu estou estudando no fim das contas eu quero saber se a política interfere então eu estou querendo manter constante essas diferenças eu tenho que me basear numa ideia de aleatoriedade ou seja ter adotado uma política ou não ou ter mais de 100 mil habitantes ou não é aleatório o município não escolhe por exemplo ele tem 100 mil habitantes como ele podia ter 99 mil habitantes e ele não escolheu ter uma coisa ou outra e num caso ele recebe a política e no outro caso ele não recebe ele está dizendo ah eles são parecidos em tudo menos na população então exemplos desse tipo ou seja raciocínios assim são fundamentais para a gente poder criar essa ideia de controle e tratamento isso é fundamental na avaliação eu não consigo porque senão sempre eu vou cair no cada caso é um caso isso pode ser interessante em algum tipo de avaliação mas para a gente num tipo de avaliação que você tem várias unidades para controlar ao mesmo tempo você tem muitas dimensões para tentar garanti-las todas nos seus efeitos sobre o resultado que eu observo controlados eu preciso lançar mão desse tipo de raciocínio e o outro raciocínio é a ideia de contrafactual que é um raciocínio bastante comum já nas ciências sociais já há bastante tempo que não precisava nem ser na origem nem era quantitativo nem era mensurado mas a ideia de qual teria sido o resultado que eu observaria naquela cidade por exemplo se a política não tivesse sido adotada então eu digo assim ah no caso do Bolsa Família as condições de vida das pessoas não teriam melhorado tanto se elas não tivessem recebido o Bolsa Família se é essa a conclusão que eu chego o Bolsa Família é causa das condições de vida dessas pessoas na melhora das condições de vida mas eu preciso ser capaz de fazer esse raciocínio eu preciso ser capaz de mostrar ao final que aquilo que eu acho que é causa se não tivesse ocorrido não teria me levado ao resultado que eu observei é meio confuso parece jogo de palavras às vezes as pessoas olhando falando mas então de novo a sua ideia uma determinada um determinado episódio causou outro se é isso meu raciocínio tem que ser se ele não tivesse ocorrido o resultado não teria sido observado mas muitas vezes você não vê isso no mundo a pessoa recebeu o Bolsa Família você não consegue ver ela sem receber mais tudo que acontecer dali pra frente na vida dela ela recebeu como é que você separa o efeito então nesse gráfico aqui é só um exemplo de um determinado tipo de avaliação que a gente faz se você de um raciocínio então você aqui o raciocínio seria do tipo desse que eu tenho usado aqui de que famílias ou cidades com população acima de um determinado ponto de corte passam a adotar determinada política então no primeiro gráfico no A é um momento em que não aconteceu nada a política não aconteceu ainda então à medida em que x pode ser a população aumenta uma variável y qualquer diminui e aí pode pensar qualquer coisa qualquer coisa você pode pensar que à medida que a população cresce nas cidades brasileiras você tem uma diminuição no número de mortalidade de crianças que morrem com menos de um ano de vida tá alguma coisa assim aí alguma determinada política instituída e as cidades com mais de 100 mil habitantes tem que adotar política de saúde então você tá vendo assim ó eu tô dizendo ó é aleatório a cidade não escolhe se ela tem 100 mil habitantes 99 mil 101 mil ela não sabe ela não escolhe então agora eu tô dizendo cidades que estão pra direito ou seja estão acima daquele ponto de corte estão apresentando um resultado superior então mudou é aleatório é contrafactual eu tenho um tratamento eu tenho um controle então vai me permitir falar sobre um resultado vai me permitir fazer inferência a respeito de um resultado e tentar atribuir causalidade eu tenho uma determinada ação que eu consigo raciocinar em termos de um experimento e por conta desse experimento eu posso dizer que aquela política teve aquele efeito né isso é fundamental pra gente de novo falando eu acho que isso é algo que a gente precisa ter sempre em mente que a gente precisa sempre lembrar porque a dificuldade de fazer e a gente sabe que os casos são sempre muito mais complexos do que aquilo que a gente é capaz de medir só que comparar muitos casos complexos ao mesmo tempo exige que algum grau de simplificação eu precise fazer eu tenho que lançar a mão de alguma simplificação em algum lugar pra permitir com que eu compare as coisas trazendo aquilo que eu consigo medir e que é importante na heterogeneidade dos casos pro meu modelo pra minha análise e ao fazer isso eu tenha condições de pensar se determinada política se determinada ação produz algum efeito tá certo? Bom, agora eu passo a palavra pra professora Lorena que faz a segunda metade da apresentação Bom, então eu quero só reforçar os agradecimentos que o Glauco fez no início e parabenizar muito pelo curso que está sendo lançado hoje Humberto e Fernando acho que vocês estão de parabéns como a segunda mesa a gente veio um pouco para tentar polemizar e dizer vocês não terminaram a tarefa então tem mais coisas para ser feitas esperamos que o curso continue que vocês continuem desenvolvendo e uma das coisas que a gente está tentando trazer para o debate é essa questão da avaliação que ao ao nosso ver o Glauco e eu vamos tentar defender e é o que nós estamos muito engajados em tentar avançar aqui na USP é a ideia de que nós estamos precisando ter uma explosão enorme se você compara com outros países a transparência e a quantidade de dados que existem no Brasil é incrível e a cada ano estão sendo produzidos mais e mais dados sobre determinadas políticas públicas o problema o diagnóstico que a gente está tentando defender é que infelizmente ainda a avaliação e as técnicas mais avançadas e melhor melhores para fazer avaliações mais corretas de políticas públicas não estão acompanhando o crescimento dos dados e isso é uma coisa que a gente está muito preocupado nós como docentes e pesquisadores e nosso trabalho está muito voltado a tentar questionar e discutir e pensar como melhor contribuir para que se consigam fazer esse tipo de avaliação então se a gente olha ao mesmo tempo que houve essa expansão muito grande em dados sobre políticas públicas no Brasil houve uma expansão significativa de programas de graduação de especialização e de pós-graduação que tem aumentado e tem inúmeros cursos hoje em todo o país que se dedicam a formar alunos em administração pública gestão gestão pública e políticas públicas então tem havido um crescimento enorme desse tipo de cursos mas e essa é uma preocupação nossa a maioria desses cursos tem pouca atenção dedicada ao ensino de métodos e à preocupação em como avaliar com métodos e aí como o Glauco disse os modelos que o Glauco apresentou são modelos quantitativos existem modelos qualitativos tão bons como esses para alguns problemas que a gente também precisa dessas pesquisas qualitativas o que a gente defende é que qualquer for quali ou quanti precisa ter rigor no método para fazer essa avaliação das políticas e o problema que até agora quando se olha de uma forma estou fazendo uma generalização então isso não quer dizer que todos os programas tenham esse mesmo problema mas em geral o ensino e a formação em administração pública e gestão pública tem um foco mais em gestão e em direito e menos na parte que a gente está tentando avançar que a parte sobre como se faz avaliação com métodos quantitativos e qualitativos essa parte precisa ter um treinamento estatístico precisa ter um treinamento em pesquisa em desenho de pesquisa e precisa ter uma preocupação em isso dentro desses cursos então isso é uma coisa que nos parece que está faltando e precisa ser levado em conta e pensado além de tudo porque a maioria desses cursos estão acontecendo como a gente vem falando já ao longo do workshop hoje a maioria desses cursos estão acontecendo em municípios muito pequenos onde a gente pode imaginar que os desafios ainda são maiores justamente por não existir dados fáceis de ser produzidos e não existir muito dessas ferramentas já sendo feitas então em muitos desses municípios as pessoas que se estão formando em políticas públicas são as primeiras pessoas que avaliar o impacto das escolas nesse município e eles vão ter que levantar diferentes tipos de informações e dados do que está sendo levantado para prestação de contas para fazer avaliações então esse é um desafio muito grande desses programas como a gente queria mostrar um pouco visivelmente esse problema o problema da avaliação eu quero trazer aqui este artigo que foi um artigo que foi publicado por um grupo de pesquisadores brasileiros e dos Estados Unidos na revista de administração pública nesse artigo os autores eles compararam e eles queriam entender qual é o estado da arte sobre avaliação de políticas públicas no Brasil e como essa se compara a Estados Unidos irrespectivo a gente poderia discutir e debatir será que esses foram dois casos bons para escolher foram os melhores casos para comparar mas irrespectivo disso uma coisa muito interessante que deixa claro e não vou tentar ir rápido porque estamos um pouco atrasados mas o importante é que se a gente se compara com Estados Unidos que a gente pensa um dos países na fronteira de tipos de estudos sobre avaliação a gente vê quantitativamente o Brasil está quase lá 220 artigos produzidos nos últimos 10 anos sobre avaliação de políticas públicas frente ao Brasil frente aos Estados Unidos onde tem 320 artigos produzidos então existe muita publicação acadêmica no Brasil nos últimos 10 anos discutindo avaliação e produzindo publicando sobre o tema de avaliação de políticas públicas essa é uma coisa importante boa que a gente tem que comemorar bastante ao mesmo tempo dentro desse enorme esforço que estamos vivenciando a gente sabe algumas coisas que são muito preocupantes nesse mesmo estudo eles fizeram uma codificação onde dividiram de todas as pesquisas publicadas em revistas acadêmicas então são revistas com avaliação de pares tanto em inglês como em português as áreas onde a maioria da atenção nos estudos de avaliação de políticas públicas são muito limitadas e são focadas principalmente no caso do Brasil se vocês veem aí pela tabela 50% de todas as pesquisas produzidas no Brasil nesses 10 anos foram voltadas a avaliar políticas nas áreas de educação e saúde nos Estados Unidos também tem uma porcentagem parecida então é importante saber que isso não é uma coisa só que está acontecendo no Brasil é uma coisa que se confirma tanto no caso dos Estados Unidos mas existem outras inúmeras áreas para um município muito importantes que não estão sendo ou estão negligenciadas pela pesquisa acadêmica e que podem estar mostrando que não existe um olhar de avaliar essas áreas e podemos pensar no judiciário na moradia em questões de energia de transporte aqui mesmo nessa tabela mostram segurança só tem um estudo publicado nos últimos 10 anos sobre avaliando um programa de segurança que é uma preocupação que se a gente compara com a opinião pública é o assunto número um citado depois de saúde pelos eleitores como o problema principal dos municípios então é preocupante porque existe muita heterogeneidade nas áreas onde tem pesquisas sobre avaliação de políticas públicas e não todas as áreas estão recebendo essa mesma atenção a outra coisa nessa tabela que tem muitos números e é um pouco confusa então não é importante a tabela em si mas só para mostrar que a gente não está falando pelo achismo mas que tem dados para confirmar o que a gente está tentando defender que se a gente tenta olhar e essas pesquisas elas com todos esses dados que a gente sabe que estão sendo produzidos pelos municípios pelo estado pelo governo federal como estão sendo utilizados esses dados para fazer avaliação uma sugestão disso está aqui nessa tabela porque o que eles fizeram é dividir de todos os artigos sobre avaliação de uma política pública quantos eram quantitativos e quantos eram qualitativos de novo e vou reforçar a gente não tem uma ideologia de que só boas avaliações são quantitativas boas avaliações são avaliações rigorosas que tem método mas no Brasil se a gente compara com os Estados Unidos a gente está em uma situação assimétrica no Brasil 60% das pesquisas feitas sobre avaliação de políticas públicas foram feitas com métodos qualitativos então estamos em um país onde existe uma enorme oferta de dados mas a maioria das pesquisas são qualitativas é difícil imaginar que eles estão usando esses dados que a gente tem para avaliar políticas públicas e isso se compara com Estados Unidos nem falar do que está na última parte pesquisas qualitativas pesquisas que conseguem usar e misturar o desenho de uma avaliação de política pública que mistura uma avaliação quantitativa com uma avaliação qualitativa que é a grande minoria de tipos de pesquisa e que é muito difícil de fazer mas muito importante de fazer na área especialmente quando a gente está pensando nesses problemas onde pode ser que o modelo quantitativo tenha um resultado muito importante mas não muito creível especialmente quando você está levando depois os resultados dessa pesquisa para um gestor e a parte qualitativa pode ajudar a complementar e contrastar e dizer pelo critério de eficiência a melhor política é esta mas pelo critério qualitativo através de focus groups que a gente fez no município os eleitores têm uma incompatibilidade então esse é o tipo de ferramentas e o tipo de oportunidades que a gente poderia ter em abrir mais esse tipo de trabalhos para explorar essas pesquisas com métodos mistos então bom isso só para dizer então para resumir que estamos muito preocupados porque existem essas fraquezas e existem essas lacunas que a gente está pensando como melhor ajudar a contribuir para resolver esse problema uma iniciativa nossa ao longo dos últimos nove anos hoje estamos este ano estamos festejando vamos realizar o nono ano da escola é a criação de uma escola de métodos que nós criamos junto com a International Political Science Association e é uma iniciativa na USP que ocorre como uma parceria do Departamento de Ciência Política e o IRI e a gente nessa escola pode passar esse esse slide está um pouco difícil de ver mas nessa escola a gente é uma escola intensiva que não é uma escola para resolver todos os problemas a ideia dessa escola é oferecer três semanas intensivas de cursos que são com pesquisadores na ponta então estamos trazendo pesquisadores de fora e também participam professores aqui da USP e nosso objetivo são 20 cursos que ocorrem mais ou menos uns sete cursos por semana oferecidos e esses cursos são cursos estrictamente que é uma coisa que a gente defende que eles têm que ser cursos aplicados então para os alunos conseguir implementar e conseguir começar a usar modelos complexos onde tem múltiples variáveis estamos trabalhando com dados múltiples variáveis e modelos novos bastante complexos para operacionalizar a gente precisa ter aulas práticas e ter tempo na aula não só sendo aulas teóricas mas aulas práticas então a escola ela ocorre de uma forma que de manhã temos aulas teóricas e as tardes são dedicadas aos laboratórios para a gente realmente conseguir que ao longo da escola os alunos saem com ferramentas que eles conseguem utilizar e implementar em suas pesquisas mas a escola tem uma missão que ela não está só procurando aumentar e formar alunos dentro dos dos cursos de pós-graduação a escola tem a cada ano recebido então um terço dos professores um terço dos alunos que estão participando nessa escola são professores dois terços vem dos outros dois terços um terço está vindo do setor público e da sociedade civil então a gente vê que a escola ela está sendo muito importante não só para ajudar a formar alunos mas para formar esses professores que muitas vezes voltam para seus municípios e estados para ministrar aulas e são as primeiras disciplinas que vão ser oferecidas em muitas dessas áreas como ao mesmo tempo alunos tem vindo alunos do setor público que sabem tem dados que querem fazer avaliações mas não tem a capacidade ainda o conhecimento suficiente para saber como melhor fazer esse tipo de avaliação então nesses cursos a gente tenta introduzir dar o roteiro dar uma experiência prática em laboratório e a esperança nossa que isso ajuda a criar as sementes para ter alunos engajados na formação metodológica que vai ajudar a reforçar a área de avaliação de políticas públicas no Brasil então esse é um exemplo do tipo de iniciativas que a gente espera que elas continuem porque a gente pensa que para avaliação aumentar precisa aumentar o ensino em métodos e precisa estar muito focado na questão de temos que começar a entender que estamos com lacunas essas lacunas só vão ser preenchidas se a gente se dedica a formar pessoas capacitadas em fazer esse tipo de avaliações então muito obrigada a todos muito obrigado a gente está um pouquinho atrasado então acho que a gente consegue uma pergunta se for bem objetiva se alguém tiver para fazer para os professores Glauco e Lorena alguém tem interesse em fazer uma pergunta bom primeiro parabéns obrigado pela palestra a pergunta a questão da metodologia a gente consegue avaliar o impacto da renúncia fiscal pergunto por que eu estou perguntando isso nós tivemos incentivos sobre a linha branca isso se mostrou no tempo algo um retrocesso na economia bolsa família na minha opinião você não capacitar as pessoas para a próxima etapa também é um retrocesso então dentro dessa metodologia nós conseguimos também avaliar o impacto tributário financeiro tudo é questão objetiva sendo bem objetiva a resposta é sim depende daquilo que a gente chama de desenho de pesquisa você quer avaliar o que da política entende a pergunta não a pergunta é sempre essa se você quer se a gente diz olha essa política tem esse objetivo ou tem vários objetivos ou tem vários efeitos e esses efeitos podem se anular então é positivo de um lado negativo do outro eu preciso compor tudo isso para ao final dizer que essa política teve esse efeito composto pode a gente chama de desenho de pesquisa porque aí você está dizendo olha o que eu quero medir são essas múltiplas dimensões ao mesmo tempo e eu preciso então se é bom aqui mas é ruim lá no fim da conta fazer uma avaliação eventualmente qualitativa ou enfim se colocar de uma forma dizer ganha aqui mas perde lá então isso é possível sim desde que você tenha método obrigado bom dia a todos queria agradecer a USP pelo convite é um prazer estar aqui fico muito feliz de acompanhar o debate aprender um pouco mais tive a oportunidade de estudar políticas públicas e realmente a área quantitativa é um desafio quantitativa e qualitativa acho que temos muito para evoluir na área de políticas públicas municipais sem dúvida temos oportunidade para qualificar ainda mais com boas pesquisas trazendo mais evidências e dados infelizmente no Brasil muitas políticas públicas ainda são feitas no achismo de forma ideológica demagógica e sem essa preocupação analítica e realmente tem impacto e resultado então cumprimento vocês pela iniciativa pelo debate pelo nível do debate espero poder contribuir quero dizer também que a Secretaria de Gestão na Prefeitura de São Paulo está à disposição temos muito interesse em colaborar em qualquer pesquisa nesse sentido que for buscar trazer mais dados e evidências para qualificar a política pública no Brasil bom objetivo falar um pouquinho sobre desafios reais do dia a dia é minha primeira experiência na área pública estou há nove meses e meio aqui aliás dez meses completamos dez meses na área pública já tinha trabalhado no terceiro setor iniciativa privada também mas quero dizer para vocês que é a melhor experiência da minha vida estou adorando recomendo para aqueles que nunca trabalharam ainda estão se preparando para trabalhar vale a pena precisamos nos mobilizar precisamos participar na minha opinião todo mundo deveria participar em algum momento da vida na área pública é uma experiência muito gratificante muito recompensadora eu queria falar um pouquinho sobre alguns pontos que na minha opinião e aqui é minha opinião falo como Paulo não como administração pública não como gestão João Dória embora muitas coisas tenham alinhamento sobre como nós podemos aumentar o impacto das políticas públicas na minha opinião é fundamental a gente discutir e repensar o papel do Estado definir metas e prioridades focar na eficiência da máquina pública ter esse foco essa obstinação reduzir burocracia e simplificar processos e também uma preocupação em deixar um legado real algo que não seja pontual de uma gestão mas que seja uma mudança perene que fique e é um desafio muito grande primeiro para dar um overview situação geral da prefeitura vou ser bastante rápido nessa parte os dados são públicos já foram comentados nós tivemos um orçamento aprovado na Câmara na gestão passada de 57 bilhões na prática com essa crise que persistiu que não se confirmou uma retomada da economia como era previsto vamos ter um déficit de quase 7 bilhões entre o que foi aprovado e o que vai ser efetivamente realizado isso faz com que você tenha que fazer toda uma reestruturação dos seus gastos repensar repriorizar e focar naquilo que é essencial não é uma tarefa fácil mas é uma tarefa necessária temos hoje um quadro grande aproximadamente 205 mil servidores entre ativos e inativos um custo anual que vai passar aos 18 bilhões de reais então é um valor expressivo que a gente investe todos os anos em recursos humanos temos um problema de previdência vou falar depois hoje estamos com tínhamos no início do ano quase 129 mil servidores ativos com essa discussão de reforma da previdência muitos acabaram se aposentando aceleraram o seu processo então hoje devemos estar batendo a casa de 125 mil a um custo anual de 11 bilhões de reais a questão da previdência ela é um debate que tem que acontecer em nível nacional pelo visto não vai evoluir então temos que fazer essa conversa já estamos dialogando com os 47 sindicatos que compõem a administração municipal sobre isso é uma preocupação esse ano nós devemos bater a casa de 4 bilhões de reais de déficit anual que o tesouro tem que cobrir para fechar a conta trazendo a valor presente os gastos com previdências que já existem o déficit previdenciário fica em torno de 145 146 bilhões de reais então é um valor bastante expressivo são praticamente três anos de receita total do município comprometidos para isso então é um debate importante fundamental necessário e que precisa acontecer o que nós temos que falar em termos de repensar o papel do estado dado que nós temos um limite de recursos recursos são escassos é fundamental nós como sociedade e no município como cidadãos paulistanos moradores de São Paulo definir o que é prioritário o que é foco não dá para fazer tudo infelizmente então essa é uma das iniciativas que levou o prefeito João Dória a focar num dos maiores programas de desestatização municipais já realizados no Brasil e na América Latina que inclui privatização inclui concessões e inclui PPPs o que está por trás desse programa esse debate do que é prioritário e o que não é prioritário é prioritário nós temos um autódromo gastar 140 milhões de reais ano enquanto nós temos 65 mil crianças fora da creche é prioritário nós termos talvez um estádio de futebol enquanto nós temos pessoas na fila da saúde quando nós debatemos um problema de desestatização tirando a questão ideológica a gente está na verdade repactuando o que é prioritário na gestão pública o que é fundamental o que nós não abrimos mão e aquilo que a gente entende que a gente deve abrir mão para poder economizar recursos e investir no prioritário esse debate precisa acontecer de forma madura baseado em evidências em dados porque por trás disso está um código de valores é o que você acredita que é o papel fundamental do Estado que nós não podemos abrir mão infelizmente o debate acaba sendo politizado acaba sendo feito de forma demagógica com rótulos pouca profundidade e pouca evidência outro aspecto importante usar a capacidade ociosa instalada existente poder público não precisa ser sempre dono do ativo eu acho que Uber Airbnb e outras empresas mostraram que é possível inovar sem ser dono do ativo você pode aumentar a capilaridade aumentar a qualidade de serviço aumentar o resultado aumentar a eficiência sem ser dono do ativo eu acho que o poder público precisa discutir os casos que ele precisa ser dono do ativo e os casos que ele não precisa ser dono do ativo e dou como exemplo Corujão da Saúde talvez o programa dessa gestão de maior impacto maior retorno maior visibilidade que zerou em três meses uma fila de quase 500 mil pessoas aguardando o exame usando a capacidade ociosa de hospitais privados do terceiro setor pagando tabela SUS então não construímos não colocamos um tijolo não foi comprado nenhum equipamento foi simplesmente usando a capacidade que já existia ou seja otimizar a rede saúde já existente no município de São Paulo outro aspecto importante nós temos que discutir diferentes formatos de estruturas físicas e equipamentos quando a gente pensa em equipamento público a gente sempre pensa primeiro município ser dono município construir e ser um equipamento definitivo muitas vezes não é necessário muitas vezes nós não precisamos ser os donos do equipamento muitas vezes nós não precisamos construir e muitas vezes não precisam ser definitivos tem determinados serviços públicos que a demanda é decrescente não faz sentido racional usando pesquisas evidências dados você construir um equipamento em determinada região para atender uma demanda decrescente que daqui 5 10 anos pode terminar então você tem que sim usar como política pública em alguns casos equipamentos temporários ou outros arranjos levando em consideração essa demanda decrescente outros aspectos importantes é parcerias com o terceiro setor e com a iniciativa privada nós temos feito muito isso seja por meio de doações seja por meio de acordos de cooperação tudo com transparência com ausência de conflitos de interesse com regras de controle mas é fundamental pensar nesses modelos inovadores para não ter que exaurir o caixa do tesouro algumas metas e prioridades dessa gestão no início do ano o prefeito aliás no final do ano passado ainda o prefeito determinou a reestruturação de todas as 22 secretarias algumas secretarias não eram reestruturadas desde a década de 70 determinou o corte de 30% dos cargos em comissão redução de 30% nos aluguéis 15% nos demais contratos 20% despesas operacionais e também a adoção de um modelo de transporte individual por meio de aplicativos para que nós pudéssemos desimobilizar 1.300 veículos sejam veículos próprios sejam veículos locados pela prefeitura e esse trabalho foi feito a gente tem trabalhado muito estamos ainda trabalhando para a reestruturação das 22 secretarias qual o objetivo disso? Primeiro repensar o fluxo se você pegar os organogramas das áreas públicas no Brasil de modo geral é extremamente fragmentado cheio de caixinhas cada um na sua área não se conversam a nossa ideia era deixar estruturas mais horizontais juntar áreas reduzir os níveis hierárquicos em alguns casos de 8 para 4 fazendo com que as pessoas se comuniquem mais nós queremos que as pessoas colaborem mais trabalhem mais juntas e não fragmentadas isoladas olhando a parte nós precisamos olhar o todo consolidar órgãos colegiados nós temos muitos órgãos colegiados muitas vezes com pautas redundantes contraditórias então precisamos consolidar ter regras de conflito de interesse regimento interno transparências de pautas e atas tem muitos órgãos colegiados simplesmente inativos esquecidos então é fundamental dar realmente sentido para isso e ter um trabalho na Secretaria de Gestão nós conseguimos reduzir 64% o número de unidades nós tínhamos diversos decretos que regulavam a Secretaria de Gestão e conseguimos revogar 17 decretos na íntegra e hoje temos um decreto isso dá mais transparência segurança jurídica e permite que todos possam conhecer a estrutura da administração em relação às metas corte de 30% dos cargos de comissão na Secretaria de Gestão cortamos 38 corte de 30% dos aluguéis cortamos 46 renegociação juntamos áreas aumentamos a densidade por metro quadrado um controle que muitas vezes não é feito na administração pública quantas pessoas por metro quadrado qual é o custo de aluguel por pessoa e o retorno que ele dá para a sociedade nos demais contratos era 15% tivemos um pouco mais de 15% ainda estamos renegociando para aumentar esse valor nas despesas operacionais a meta era 20% chegamos a 31% como método controle acompanhamento monitoramento busca de melhores práticas diálogo sempre trocando informações dentro da administração fora da administração com outros entes da federação com o terceiro setor com a iniciativa privada na questão de desmobilização a meta de 1.300 veículos já batemos quase 800 veículos então fizemos uma licitação para transporte por aplicativo é a maior ata de registro de preço do Brasil provavelmente uma das maiores do mundo para trocar veículos locados e veículos próprios por uso de aplicativo tem muito mais transparência você sabe exatamente qual pessoa foi a origem o destino a quilometragem a rota como otimizar a rota traz muito mais informação para você fazer uma análise de dados e poder entender melhor o nosso trabalho e o impacto das políticas públicas até o final do ano vamos chegar a 1.300 veículos outro trabalho importante programa de metas é uma lei municipal toda nova gestão tem que apresentar em 90 dias a versão preliminar do programa de metas depois dar para consulta pública durante 30 dias depois apresentar a versão final a Kika que está aqui fez parte desse trabalho na Secretaria de Transportes é um desafio muito grande e nós tivemos duas mudanças estruturais primeiro focar em metas de resultado a administração pública está acostumada com metas meio criar conselho aprovar lei construir equipamento mas muitas vezes não se compromete com o resultado eu estou construindo equipamento para que? qual a finalidade? eu estou criando um conselho com qual objetivo? eu vou aprovar uma lei para qual finalidade? esse resultado é o fundamental não adianta você construir um equipamento e ter zero impacto em termos de política pública seja aumento de qualidade seja aumento de quantidade de atendimentos você pode criar um conselho e ter zero impacto ele ser inativo então isso não é meta isso é uma ação para atingir uma meta muito maior então a mudança de paradigma por isso é fundamental reduzir a quantidade e focar em qualidade na gestão Cassab tivemos 223 metas na gestão Haddad 123 na nossa gestão apresentamos 53 metas na versão 50 metas na versão inicial e 53 metas na versão final por que isso? fomos estudar e aí a evidência dados melhores práticas as 10 cidades do mundo melhores para se viver segundo o ranking da revista The Economist o que elas tinham em comum? 9 dessas cidades fizeram planejamento estratégico definição de metas todas elas tinham menos de 50 metas o que importa é a qualidade da meta é o impacto da meta e não o número de metas até porque muitas vezes um programa um projeto é considerado uma meta então é fundamental ter isso aí nessa linha tivemos o maior número de participações da história fizemos duas plataformas online 39 audiências públicas tivemos mais de 23 mil contribuições de todas as regionais em todas as áreas então isso mostra que a sociedade quer participar quer ser ouvida muitas contribuições excelentes técnicas profundas que realmente impactaram e influenciaram a versão final do programa de meta foram mais de 900 pessoas diretamente envolvidas diversos grupos de trabalho workshops entrevistas com especialistas para poder coletar informações que foram levadas em consideração para a versão final então aqui está os números da versão inicial e da versão final foram mudanças teve alteração de meta alteração de quantitativo alteração de intervenções urbanas tudo para tornar o programa mais robusto mais qualificado e que fosse dar mais impacto para a sociedade mas tão importante quanto fazer o planejamento fazer o programa é implementar é a realização não adianta ter muito bonito na parede e não fazer acontecer então agora nós estamos na segunda parte que é o desdobramento de todas as metas projetos e linhas de ação com responsáveis com cronograma com orçamentos com prazo isso é monitorado pelo prefeito em reuniões quinzenais com todos os secretários reuniões com os secretários com os líderes dos projetos e com os responsáveis por cada linha de ação isso está sendo sistematizado vai permitir um controle em tempo real num dashboard no painel de controle com todas as metas que estão verdes que estão dentro do planejado com aquelas que estão em amarelo estão levemente atrasadas e aquelas que estão vermelhas que estão críticas isso aqui é apenas uma demonstração evidentemente não estou botando os números reais o sistema não terminou de ser feito ainda mas é isso que nós teremos então prefeito vice-prefeito secretários vão poder fazer esse acompanhamento e a sociedade também que vai ao ar uma plataforma como já existia na gestão anterior de acompanhamento do programa de metas para dar mais transparência e permitir que a sociedade também possa monitorar o andamento da gestão iniciativas para eficiência da máquina fundamental mapear as 20 maiores despesas da prefeitura nós fizemos isso aí fizemos esse levantamento para ter foco esses números aqui representam 35 bilhões de quase 49 bilhões que vão ser gastos esse ano se a gente puder realmente monitorar fazer um trabalho e ter um impacto nessas 20 despesas certamente será um número expressivo para a administração temos também um acompanhamento mensal de todas as secretarias em relação às despesas operacionais divulgamos isso cada secretaria tem meta mensal a gente monitora todas as secretarias trabalha em conjunto com elas para melhorar o desempenho sabendo que cada recurso economizado em despesas operacionais significa um recurso a mais para investimento ou para atividade de fim monitoramos é um acompanhamento matricial de todas as secretarias todas as unidades orçamentárias e de 12 pacotes de despesas então tem duas pessoas no mínimo olhando cada despesa mês a mês fazendo acompanhamento trocando referências melhores práticas e a gente vai aprendendo muito com o time então tem água transporte TI telefonia locação de imóveis energia vigilância limpeza manutenção de imóveis passagens diárias e materiais escritórios então tudo isso é monitorado sempre para todo mês a gente ter um desempenho melhor otimizar mais esses gastos e investir naquilo que é fundamental e essencial redução da burocracia também é um trabalho fundamental a gente gasta muito tempo e energia com uma burocracia muitas vezes desnecessária sempre que for necessária deve ser mantida quando for desnecessária ou excessiva deve ser repensada é um trabalho que tem que ser feito em todos os níveis federal, estadual, municipal tanto na parte de poder legislativo poder executivo e provavelmente poder judiciário o que a gente fez na secretaria de gestão pegamos todas as portarias que foram publicadas desde 1977 quando foi criada a secretaria de administração revimos todas as portarias identificamos várias mais de mil que já tinham cumprido seus efeitos nas demais que não tinham cumprido seus efeitos estavam em vigor nós revisamos todas fizemos um trabalho grande de consolidação fizemos um grande revogaço em abril de mais de 200 portarias depois um segundo em junho depois consolidamos e revisamos todas as portarias que ficaram item por item aquilo que era realmente necessário que contribuía que melhorava que dava transparência e terminamos com 21 portarias então de 1621 portarias que sequer tinham controle o que estava ou não vigiando hoje a gente tem 21 portarias que normatizam toda a secretaria de gestão esse mesmo trabalho que foi realizado na secretaria de gestão vai ser realizado em todas as secretarias e queremos também fazer isso depois com decretos também mas um ato que depende 100% do poder executivo então realmente tem muito espaço para melhorar para otimizar outra coisa simbólica mas que tem um peso importante a administração é cheia de formalismos as pessoas muitas vezes não se conversam é impressionante como você vê muitas ações boas que estão sendo feitas de forma descentralizada sem nenhuma coordenação troca de experiências referências então o prefeito decidiu baixar uma portaria acabando com pronomes de tratamento formal esse negócio de vossa excelência senhor secretário meritíssimo ilustríssimo para aproximar as pessoas na secretaria de gestão nós quebramos todas as paredes acabamos com os gabinetes juntamos todas as pessoas todo mundo é igual nós estamos ali por uma causa não é o cargo que faz as pessoas é o valor que a gente gera é o impacto que a gente gera isso é simbólico mas a gente sabe que simbolismo tem poder na área pública nós precisamos dar o exemplo parar de falar e fazer mais parar de demagogia e gerar mais resultado então esse trabalho foi feito para justamente tirar a pessoa que está lá pelo cargo esquece isso não importa importa o que a gente vai gerar o que a gente vai produzir o impacto positivo que nós vamos deixar então é mais uma ação que mostra esse compromisso e eu acho que nós temos que fazer isso em todos os níveis acabar com esse negócio de elevador exclusivo de autoridades elevador tem que ser o mesmo para todo mundo quer dizer não temos que ter privilégios temos que ter igualdade perante a lei é uma mudança simbólica mas poderosa e passa impacta diretamente a qualidade da gestão pública e a eficiência a gente gasta muito tempo e energia com protocolos com formalismos tentando manter uma hierarquia muitas vezes desnecessária simplesmente por ego e vaidade ego e vaidade prejudicam demais a qualidade das políticas públicas demais pessoa tem problema com isso procura um psiquiatra um psicólogo agora não vai impactar a política pública por causa de vaidade e ego legado real quais são os pontos que eu acho importantes para a gente debater redefinir foco e prioridades nós temos que ter essa discussão fundamental e a academia tem um papel fundamental trazendo racionalidade dados evidências para esse debate primeiro foco nas pessoas muitas vezes a gente esquece das pessoas do cidadão como foco das políticas públicas a gente está fazendo políticas públicas para contentar egos para fazer a pessoa A, B ou C ficar feliz e esquece do centro e da existência da razão de existir do Estado o que são as pessoas melhorar a qualidade de vida ter impacto real então esse foco a gente tem que ter toda a política pública toda a discussão tem que passar pelas pessoas como é que isso vai resultar o que vai gerar para as pessoas isso aí foco nas atividades fins fundamental tem que ter foco em saúde tem que ter foco em educação tem que ter foco em segurança tem que ter social muitas vezes a gente gasta uma energia brutal com atividades secundárias a gente gasta um dinheiro brutal com atividades secundárias e não foca no essencial naquilo que efetivamente vai impactar essas áreas repensar todas atividades e gastos e é todas mesmo a gente tem que fazer um orçamento base zero não pegar o gasto do ano passado projetar a inflação e definir o orçamento do ano que vem é repensar as atividades que a gente tem que continuar e aquelas atividades que a gente não tem que continuar esse debate é fundamental e não um debate ideológico um debate superficial com rótulos mas entender que tem áreas que o governo não tem que estar tem áreas que o governo não tem que tem equipamentos que não deveriam existir que poderiam ser fechados agora vai fechar um equipamento que é muito ineficiente que é pouco usado para reusar aquele recurso em outra área prioritária as pessoas não discutem o mérito fica no rótulo fica naquela no estigmatismo vai fechar o equipamento X se é necessário se a evidência mostra que é bom se aquele recurso vai ser melhor investido em outra área tem que fechar sim é um debate maduro de prioridades a gente tem que reconhecer que tem áreas que a gente não tem que atuar nós não vamos atuar enquanto tiver criança fora da creche subsidiar a Fórmula 1 para rico enquanto tem criança fora da creche no meu código de valores isso é um absurdo errado ética e moralmente errado e esse debate tem que ser feito não é a cidade está à venda a cidade está repactuando e redefinindo prioridades sobre um código de valores que as pessoas veem em primeiro lugar a educação veem em primeiro lugar e a saúde veem em primeiro lugar sem demagogia sem debate superficial baseado em rótulos outro aspecto importante rever privilégios tem que melhorar para todos essa ideia de que a lei é ruim então vamos abrir uma exceção para o grupo A B ou C que é politicamente mais mobilizado exemplo da linha branca carga tributária é alta burocracia grande não funciona mas a linha A B ou C a linha branca a linha cinza merece um privilégio é um grupo bom vamos fazer isso está errado se a legislação está ruim vamos melhorar para todos se a carga tributária está alta vamos melhorar a eficiência e reduzir para todos sem abrir exceção para A B ou C essa ideia de ficar elegendo setores campeões setores prioritários isso aí gera um efeito pernicioso a lava jato está aí para mostrar isso aí quem é que estava ganhando com isso é que tem poder político quem tem mais laços vamos tomar decisão técnica tem que melhorar para todos sem privilégio focar em melhorar a política pública e igualdade perante a lei outro ponto priorizar a prestação de serviços de qualidade a gente esquece a qualidade é serviço público ah então tá bom basta ele estar disponível não tem que ser de qualidade para o cidadão importa mais se o serviço é acessível e de qualidade do que quem está prestando nós temos que testar diferentes modelos nós temos que testar um modelo operado pela administração pública diretamente temos que testar um modelo por meio de convênio temos que comparar fazer uma análise quantitativa qualitativa custo-benefício qual o retorno para a sociedade nós temos que testar diferentes modelos novamente sem ideologia novamente sem debate superficial nós temos que buscar constantemente questionar os resultados trazer racionalidade análise para trazer para a sociedade uma melhoria de qualidade então se a gente testar que o modelo A, B ou C é melhor não interessa vamos buscar a melhoria contínua infelizmente o debate público ele fica enviesado ele acaba sendo superficial e não permitindo quem paga a conta infelizmente a sociedade principalmente aqueles que dependem dos serviços públicos mais uma vez usar a capacidade ociosa existente antes de pensar em construir um equipamento público vamos pensar se a gente não consegue atingir aquele mesmo fim de uma forma inteligente com equipamento já existente de novo custo-benefício construção de equipamento público compra de equipamentos por meio de licitação realização de concurso se for botar tudo isso na conta o tempo o retorno para a sociedade muitas vezes vale a pena muitas vezes não vale a pena e nós temos que ter discernimento de entender e identificar quando é uma vez e quando é outra por fim buscar sempre aumentar a eficiência fazer mais com menos além de ser uma diretriz constitucional para a administração pública um dever moral para todos nós que lidamos com recursos escassos na área pública é uma forma que a gente tem de reconquistar a credibilidade do poder público em tempos em tempos de lava jato de crises institucionais nós temos que resgatar o fundamental papel que o poder público tem temos que dar bons exemplos exemplos de que não temos privilégio exemplos de que queremos igualdade perante a lei exemplos de que nós estamos comprometidos com as pessoas que dependem do nosso trabalho e cada real que a gente economizar é devido é importante é um real a mais que a gente vai ter para investir o nosso compromisso é esse a gente tem que fazer esse trabalho aqui vocês tem um trabalho fundamental na administração pública municipal foi criada na gestão passada uma carreira nova analista de gestão e políticas públicas PPPs como nós chamamos internamente uma carreira fundamental são gestores públicos que estão pensando nisso que estão comprometidos em trazer eficiência que estão comprometidos em questionar o impacto de cada política pública de trazer racionalidade qualificar o debate trazer dados evidências ter um programa de metas que realmente acompanhe aquilo até o fim para não ser algo bonito para ficar na parede eu tenho certeza que muitos de vocês tem esse perfil muitos de vocês estão colaborando também melhorando a qualidade das pesquisas melhorando o debate trazendo dados e evidências que a gente precisa no dia a dia muitas vezes na prática da gestão a gente não tem o tempo que nós gostaríamos para aprofundar então é fundamental o papel da academia o papel de grupos como esse aqui que estão debatendo que estão questionando que estão realmente buscando qualificar e aumentar o impacto então eu queria agradecer vocês pelo trabalho dizer que as nossas portas estão literalmente abertas a secretaria de gestão a porta está todos os dias aberta não tenho sala sinto igual a todo mundo sou mais um eu estou secretário não sou secretário amanhã ou depois vou deixar de ser de novo não é o cargo que faz a pessoa é o impacto que ela gera é o valor que ela gera para a sociedade muito obrigado agradeço o Paulo pela palestra muito esclarecedor muitíssimo obrigado e aí acho que a gente tem tempo para umas duas três perguntinhas até antes do encerramento então uma duas três Paulo bom dia bom dia bom dia a todos meu nome é Jones Martins eu sou da prefeitura de Jundiaí para quem não conhece Jundiaí fica aqui próximo a cerca de 70 quilômetros de São Paulo Paulo parabéns pela sua fala eu sou um grande entusiasta do governo João Dória admiro bastante essas ações que foi apresentada por você e muitas delas por coincidência até nós nem conversamos ainda nós estamos tentando implementar também Jundiaí a melhoria da gestão gestão pública eficiente para isso que eu fui contratado eu também sou da iniciativa privada assim como você e tive esse desafio fui convidado também para participar do governo mas Paulo eu queria fazer uma pergunta em relação ao plano de metas essa dificuldade na verdade também foi sentida por nós quando nós tivemos que definir metas a serem executadas ao longo dos quatro anos para cumprir muitas vezes a lei que em Jundiaí no caso da lei orgânica no município são 180 dias de gestão para que seja apresentado esse plano de metas só que a nossa dificuldade na ocasião foi a seguinte como nós vamos fazer um plano de metas sem olhar para o orçamento e o orçamento vai ser linkado com o PPA que só fica pronto em agosto então não estava casado como que nós fazemos um plano de metas sem olhar para o orçamento qual que é a a real viabilidade disso ser concretizado sem olhar para o orçamento então nós alteramos a lei municipal no caso de Jundiaí para que o plano de metas fosse entregue como um anexo do PPA então sabendo do orçamento sabendo quanto que nós iríamos ter em caixa para os próximos anos aí sim elaboramos em paralelo as metas achei uma jogada inteligente do governo no caso de São Paulo não foi feita essa alteração foi entregue realmente no prazo que descrimina na lei então gostaria de saber a sua opinião como cidadão e como secretário de gestão se as metas elencadas realmente no plano de metas do governo João Dória conseguirão ser alcançadas eu sei que é muito cedo para saber se serão ou não serão mas se conseguirão de acordo com o orçamento do município estendo também um convite para você quando quiser ir lá conhecer Jundiaí o nosso trabalho está sendo semelhante e fica o convite aí muito obrigado a todos obrigado a você nós fizemos o programa de metas baseado numa estimativa de orçamento é fundamental você ter realmente o orçamento então nós fizemos pegamos o orçamento passado tivemos uma projeção dos próximos anos estabelecemos trabalhamos com o cenário conservador e deixamos claro no programa de metas aquilo que nós faríamos com recursos próprios e aquilo que nós faríamos com recursos de terceiros dado isso nós demos transparência total e o PPA e a lei orçamentária foram feitas 100% alinhadas com o programa de metas então como nosso programa de metas era de resultado o orçamento da secretaria como um todo deve ser considerado para atingir essas metas então você deve refazer seu orçamento e repriorizar seu orçamento dando aquela colocando aquelas metas como prioritárias então você trabalha com o cenário conservador faz uma projeção dos anos trabalha com aquilo e depois quando vem o PPA ser valida ou se alguma premissa não se confirmou você deve repactuar com a sociedade e tem que repactuar tem que dar transparência total nós vamos fazer nossa primeira prestação de contas do programa de metas em janeiro se for necessário ter qualquer repactuação se alguma premissa não se confirmou é o momento de você dar transparência para a sociedade depois você pode repactuar depois inclusive a meta pode ser repactuada depois de dois anos então se for necessário você pode repactuar e se não você vai vai dar continuidade nós fizemos um programa de metas casando tudo isso que é fundamental o teu orçamento não adianta o programa de metas não pode ser algo de intenções tem que ser realmente um plano para você fazer você tem que dar transparência das premissas caso elas não se confirmem você presta contas para a sociedade e a ideia é que essa prestação de contas ocorra sempre então nós vamos ter um sistema que vai ao ar para dar essa prestação de contas mensal para a sociedade e uma mudança mais estrutural mais significativa você tem que fazer uma comunicação disso clara para não enganar a sociedade ou não dar transparência para a sociedade boa tarde a todos e a todas eu sou a Maria Lúcia sou enfermeira de formação mas eu trabalho mesmo dentro das comunidades eu sou uma agente do controle social e fiscalização dentro das comunidades sou de movimento de mulheres trabalhamos com a questão da violência no município e principalmente na região sul a minha pergunta para o secretário são duas é que a respeito das metas essas 53 metas elas foram priorizadas dentro dos 17 objetivos do desenvolvimento do milênio sustentável e que dessas metas que nós vamos ter que cumprir nesses dois anos é isso eu só queria só confirmar se essas 53 metas qual é o impacto dela dentro do nosso orçamento no município como gestão lá na secretaria de gestão e a outra questão é a respeito da como avaliar como avaliar a qualidade do trabalho como a aí esqueci o nome daí meu Deus a Lorena ela tinha falado a respeito da preocupação com a qualidade do trabalho dos municípios e nós temos uma questão agora no nosso governo que é a respeito do voluntariado dentro da gestão pública então nós temos essa redução de profissionais dentro da gestão pública e aí como que nós podemos mensurar avaliar a questão do trabalho com a questão de orçamento que é uma coisa muito séria né e é muito importante porque o município é movido é movido pelos programas que existem que tem dentro do município e recursos humanos que é muito importante porque tem que ter capacitados esses profissionais tem que estar capacitados então nós estamos reduzindo isso é uma pergunta tá do impacto que tem dentro do orçamento para avaliarmos esta questão da qualidade do trabalho porque isso tem um repasse tem os fundos tem a distribuição lembrando que o nosso município nós temos 32 prefeituras que é é um estado é um estado então nós temos essa preocupação e a respeito do orçamento que tem como distribuir nessas 32 prefeituras regionais que nós temos que ter este orçamento essas pessoas esses profissionais qualificado para que ele ele tenha essa capacitação de passar esses repasses obrigado Maria Lúcia sobre o primeiro aspecto nós tentamos alinhar o nosso programa de metas aos ODS se eu não me engano foi uma das primeiras prefeituras no mundo a fazer isso então todas as nossas metas estão alinhadas com algum dos ODS e fizemos estimamos qual era a ideia é priorizar que todas as secretarias refaçam os seus orçamentos priorizando o programa de metas fazendo um orçamento base zero mas a gente estima que ao todo o programa de metas vai ter um custo adicional de em torno de 11 a 12 bilhões de reais então durante todo o programa de metas a gente tentou deixar claro o orçamento o custo e a origem dos recursos quando é recursos próprios da prefeitura e quando é recursos de terceiros para dar transparência total inclusive em alguns casos tem duas metas tem uma meta que é só com recursos próprios e outra meta é contando com repassos de terceiros para não chegar amanhã ou depois e não batemos a meta porque não não vem os recursos de terceiros não mesmo sem vir os recursos de terceiros a gente está assumindo um compromisso público com uma meta ela é menor evidente mas ela existe então tem que fazer essa repriorização dos orçamentos para fazer isso aí não é um trabalho fácil todas as secretarias penam para fazer isso inclusive a secretaria de gestão mas é algo no sentido de repensar e criticar se aqueles programas que você tem realmente estão cumprindo a finalidade que se propõe se não estão vamos canalizar esses recursos para outra atividade prioritária no caso o programa de metas então todas as secretarias estão fazendo esse trabalho e estão ajustando seus orçamentos sobre a qualidade do trabalho dos municípios é difícil não tem a resposta pronta nós vamos medir com tal indicador eu acho que é uma soma de indicadores por isso que a gente tentou fazer um programa de metas baseado em resultados para que isso fosse o proxy mais próximo dessa avaliação de qualidade quer dizer se você se compromete com resultados e você entrega esses resultados ou fica próximo desse resultado a população certamente vai reconhecer o seu trabalho qual é a diferença em ter uma meta de resultado e uma meta meio se você tem uma meta de resultado ousada você trabalha para atingir essa meta você quase atinge ela mas não atinge o fato de ser resultado mesmo você tendo atingido 90% de resultado da meta a população vai perceber se você se compromete com uma meta meio e não com uma meta fim e você atinge o meio não adianta você pode bater 100% das suas metas que talvez a sociedade não perceba então tem um descasamento muitas vezes se a meta é ruim a sociedade não vai valorizá-la na prática você pode bater se você botar 100 metas ruins metas meios e bater todas o impacto na sociedade vai ser zero e a sociedade vai perceber isso aí ela vai perceber que foi um engodo você vai não, bati todas as minhas metas pô, mas minha vida não mudou em nada eu continuo tendo as mesmas dificuldades os mesmos desafios se você faz o contrário você foca em meta de resultado você não bate nenhuma mas você chega todas a 95% 99% você pode ter batido zero as suas metas mas a percepção da sociedade vai ser de que realmente a vida dela foi impactada foi mudada então é inteligente para o político mesmo que a egoísta o político só pensa nele ter metas fins porque meta fim é o que muda a vida das pessoas e isso a gente tentou fazer então essa qualificação no programa de metas que a gente tentou dar e não foi fácil não conseguimos 100% é um desafio uma mudança cultural as pessoas não querem se responsabilizar pelo resultado não depende só de mim é difícil depende da câmara depende do tribunal de contas depende de repasse terceiros depende de outra coordenadoria isso aqui depende de outra secretaria ninguém quer se comprometer com o resultado final mas eu acho que essa mudança que a sociedade espera do poder público é que se comprometa e faça efetivamente transformações na vida das pessoas bom oi meu nome é Ana Carolina estou retomando os estudos no campo de políticas públicas e como a gente está falando muito de inteligência de dados se até se colocou à disposição como academia fornecendo dados mas acho que o mais importante para a gente debater eficiência e gestão é a prefeitura os governos municipais fornecerem dados hoje a gente tem algumas experiências em Nova York em Londres que demonstram efetivamente que todos os dados foram abertos o Obama começou esse movimento muito forte em 2009 e para que a gente consiga avaliar efetivamente a gestão Dória a gente precisa disso não tem outra forma então acho que a minha pergunta é qual que é o movimento que a gestão Dória está propiciando para que esses dados sejam efetivamente abertos a ponto que qualquer cidadão possa através de métodos adequados e etc possam efetivamente avaliá-los porque vocês fazerem avaliação por mais que seja técnica e por mais que seja racional é de vocês então a gente nós cidadãos temos que ter esta abertura e isso ainda não acontece muito não efetivamente não estou falando agora da gestão Dória mas assim muitos dados não são abertos porque eles demonstram ineficiência eles demonstram vários problemas egocêntricos etc então assim como que a sua gestão especificamente na secretaria vai ajudar a gente a analisá-los e a conseguir construir novas políticas públicas com vocês muito bom ponto concordo 100% com você sou 100% favorável a dados públicos e governos abertos isso inclusive está no nosso programa de metas ter 100% dos dados abertos acessíveis para a pessoa poder manipular mexer botar em planilha fazer isso aí a gente está com trabalho interno com a controladoria estamos trabalhando também com uma entidade internacional chamada Open Knowledge eles fizeram Open Data Index que é uma avaliação de algumas cidades do mundo em relação a alguns critérios de abertura de dados todas as recomendações que eles deram para São Paulo nós estamos implementando mas se você tiver ideias ou dados que você não conseguiu peço para nos falar a gente está trabalhando nisso mas se a gente puder acelerar isso aí concordo 100% isso para nós nos interessa porque quanto mais em evidência tiver os seus dados mais pessoas vão estar estudando as suas fraquezas e fortalezas e mais você vai poder ajustar e melhorar então de novo voltando para o político egocêntrico vaidoso com ego grande se ele fosse inteligente ele abriria os dados é a decisão mais inteligente que tem para o político fazer porque a sociedade vai ajudar ele a corrigir erros claro que o sujeito que está de má fé que quer realmente fazer esquema fazer corrupção evidente que esse não quer agora os demais que abrir 100% os dados é a melhor coisa que tem é governo aberto nós fomos até criticados na câmara por abrir dados no sentido de considerar que dado público é estratégico não dado público não é estratégico dado público é público dado público fora os dados que tem proteção sigilo todos os demais tem que ser abertos você tem que convidar a sociedade para olhar para escrutínio eu tenho um trabalho brutal para reduzir contratos a melhor coisa que tem é para as pessoas mostrarem aqueles contratos que são os mais absurdos e tem certamente tem a gente não consegue enxergar todos então quanto mais pessoas puderem olhar fundamental isso vai estar aprimorando o nosso trabalho então quem está comprometido com o resultado gosta disso quem está comprometido quem não está comprometido com o resultado quer manter o status quo gosta da fachada tem problema de ego o sujeito detesta escrutínio público porque para ele isso vai atrapalhar ele nós temos a visão contrária o escrutínio público vai ajudar nós sermos mais eficientes vai qualificar a política pública vai fazer com que o recurso seja alocado de forma mais inteligente e a sociedade vai perceber isso aí então é ganha ganha, ganha, ganha obrigado pessoal vou ter que pedir vocês tem mais alguma pergunta eu só queria fazer uma última observação Paula eu não vou conseguir ir embora sem falar Paulo falou eu participei da confecção do programa de metas eu queria fazer uma observação que é mais do que uma pergunta gostaria que você comentasse rapidinho e que casa com as últimas coisas que elas disseram eu não lembro seu nome eu sou aqui que eu estive na prefeitura da transição até a entrega final do programa de metas e trabalhei nisso e sou pesquisadora da fundação Getúlio Vargas e trabalho com mensuração de performance no setor público então foi totalmente interesseiro o meu trabalho no programa de metas eu vou fazer uma observação um pouco como pesquisadora e também como quem teve a chance de aplicar a sua própria dissertação bem recentemente nessa confecção que é a seguinte o programa de metas ele tem um desafio enorme na confecção que é assim o conjunto de racionalidade com que o gestor se depara na hora de construir um negócio em tão pouco tempo é pequeno então realmente a produção de dados a sistematização o acúmulo dentro do setor público e as suas análises pela academia são fundamentais para tornar esse processo melhor é muito difícil e o conjunto de racionalidade é difícil também porque você está com uma projeção do que você quer fazer você tem suas intenções tem um compromisso político você foi eleito como representante em cima de uma plataforma você tem que expressar aquilo em metas mas também não sabe que outras coisas vão te desviar daquele caminho então é uma coisa propositiva de ações quando na verdade você tem um conjunto de impactos que você quer causar que pode passar por ações diferentes então ao mesmo tempo que impacto é mais interessante Paulo impacto também é um negócio que te torna mais que torna mais possível você digamos assim rebolar ao longo desses quatro anos para tirar esse impacto ainda que você faça por ações diferentes o Haddad não sabia por exemplo ele ia receber a quantidade de haitianos que ele recebeu em São Paulo ele teve que mudar uma série de políticas de direitos humanos relacionados a isso ele não tinha isso no conjunto de racionalidade então tem uma dimensão do programa de metas que é um exercício de pitoniza difícil pra caramba pra fazer você faz baseado numa certa experiência você faz baseado nos dados que você tem mas é muito difícil você ter um conjunto de racionalidade perfeito e o importante é saber que o programa de metas ele não é uma competição pra ver quem a 90 e depois revisando a 180 dias tinha melhores condições de adivinhar o que ia acontecer de qualquer jeito em quatro anos ele tem resultado de ação então por isso esse negócio da transparência é importante porque ele o programa de metas pauta um diálogo político ele pauta uma relação de accountability então mais do que só a entrega e nisso também o Paulo tá certo quando fala na questão do impacto e de talvez não atingir 100% nada mas atingir 90% alguma coisa mais do que a entrega de 100% importante é você ter tido o fluxo o diálogo o reajuste disso porque isso também é educativo do ponto de vista da própria participação das pessoas na confecção no encaminhamento do mandato no alcance das coisas então ele é um guia guia pra gestão interna né Paulo guia pra alocação de recursos e mobilização de recursos de terceiros porque eles levam em conta como é um conjunto de intenções o município não boia o município tem as suas relações federativas de uma série de apoios que viabilizem que políticas públicas aconteçam ou não saber diferenciar isso saber pra onde tá indo é fundamental pra governança interna pro diálogo com o povo vou falar povo conceito político não população conceito demográfico diálogo com o povo e também pra você cumprir os seus propósitos de mandato então é uma ferramenta super complexa e entregar não é o entregar 100% não é o mais importante até porque dá pra fazer gaming pra boa dá pra você criar índices que você adivinhava que já ia acontecer independente do que você fizesse transformar num exercício de adivinhação não é exercício de adivinhação eu acompanhei como foi feito pela gestão foi ousado pra burro é muito difícil é muito difícil você perguntar pra um gestor público quem tá na administração quem tá na academia trabalhando com políticas públicas sabe disso o que você quer com isso perguntar o que você quer com isso tirar essa resposta é a coisa mais difícil as pessoas respondem processo aí eu quero dar aula pra você você poderia você poderia por favor fazer essa pergunta porque o secretário tá com problema de eu gostaria que o Paulo comentasse isso porque eu acho que são aspectos importantes e eu ia fazer uma outra pergunta mas eu resolvi amarrar com o que ela fez dizer isso de como realmente abrir os dados é importante e de como existe uma colaboração num círculo virtuoso muito importante entre aplicar isso e estabelecer esse diálogo a partir da gestão e analisar esses dados depois na academia porque o apoio acadêmico pra análise não só pra tirar os dados é fundamental e o observa-sampa Paulo existe o observa-sampa criado na gestão passada que tá sofisticando seus dados pra criar séries históricas que apesar dos programas dos programas de meta serem diferentes e poderem sempre trabalhar com metas que nada tem a ver com as metas anteriores criar séries históricas em algumas questões de suporte importantes é uma coisa que essa gestão continuou e que nasceu na gestão passada eu acho que o Paulo pode comentar muito obrigado concordo com as tuas palavras sou seu fã também grande trabalho sentimos a sua falta lá agora no desdobramento mas é isso aí eu acho que ninguém gosta de se comprometer com o resultado é complicado tem variáveis que não estão no nosso controle tem variáveis que não são esperadas mas eu acho que isso faz parte do planejamento de qualquer organização e a própria lei que instituiu o programa de metas que na minha opinião é uma lei muito boa que deve ser copiada em todos os municípios do Brasil nos estados e na União de obrigar a administração a fazer essa reflexão a estabelecer premissas e fazer um programa de metas baseadas em resultados eu acho que ela é muito boa porque ela permite você repactuar e você pode repactuar houve uma mudança que ninguém previa naquele momento uma circunstância inédita se você justificar der transparência mostrar que você não estava de má fé que não foi algo forjado as pessoas vão entender eu acho que esse diálogo é permanente a plataforma que foi feita na gestão passada planeja Sampa é ótima nós vamos manter de novo aquilo que está bom que deu certo não tem porque rebatizar mudar isso aí é não faz sentido vamos continuar vamos fazer alguns ajustes mas é fundamental ter isso aí e vamos usar todos os mecanismos de prestação de contas de diálogo com a sociedade para continuar melhorando também o programa de metas ele não é estanque ao decorrer do programa de metas às vezes você identifica faltou uma linha de ação podia ter acrescentado um projeto quantitativo aqui dessa ação aqui precisa ser maior para atingir aquela meta inclusive se precisar repactuar a meta depois de dois anos é possível então eu acho que é um instrumento democrático participativo mas acima de tudo ele é bom para a administração ele ajuda a administração ter conversas que talvez se não fosse obrigatório por lei nós não teríamos porque todo mundo chega e é um monte de informação um monte de demanda um monte de reunião e se você pudesse deixar o planejamento para depois você deixaria então o fato de ser uma lei municipal obriga você a fazer com a lei tem data para entregar e aí quando é lei as pessoas se mobilizam entregam fazem e isso permite uma conversa e uma tomada de decisão e um alinhamento de dados muito importante eu acho que a gente está crescendo cada gestão que vier a tendência é ter um programa de metas melhor mais robusto a sociedade civil e academia em São Paulo são muito sofisticadas tem muitas pessoas dedicadas para isso analisando cada meta nossa foi criticada foi questionada foi colocada em xeque e isso é saudável isso obriga você a voltar os técnicos a refletirem então às vezes você fica com vergonha de determinada ideia não, essa ideia eu não vou apresentar porque isso não faz sentido quer dizer isso é uma vergonha então isso acontece evidentemente que sempre pode melhorar e eu acho que a próxima gestão que vier vai fazer um programa de metas melhor e vai ter mecanismos de controle melhor e isso é muito bom tem que ser assim todo mundo tem agora é uma pena quando vem alguém que é destruir tudo que foi feito e não nada que foi feito presta não isso não faz sentido a carreira de analista de políticas públicas foi muito boa é uma carreira ótima está dando uma contribuição excelente o Planeja Sampa é muito bom tem várias coisas que foram feitas antes que foram boas e devem continuar e eu acho que é assim que a gente tem que fazer gestão queria agradecer a oportunidade espero que nós tenhamos outras oportunidades de conversar e dialogar e acho que isso é muito saudável para todos obrigado de novo em nome da PRP eu gostaria de agradecer os nossos expositores professor Humberto Dantas professora Lorena professor Glauco professor Fernando Dayashi nosso expositor Paulo Webel pela excelente contribuição e gostaria finalmente agradecer as instituições que colaboraram para a organização desse evento a UMBrasil a EACH e a hospedagem do Instituto de Estudos Avançados da USP muito obrigada a todos e certamente vamos continuar conversando sobre esse assunto obrigado e aí o a a a a E aí